Esperança de Muridi, o Giro da Bola e Notícias, apresentação Zé Miúdo e Daniel, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das dezenove às vinte e uma horas. Aqui na Rádio Web Esperança, você assiste o Giro da Bola e Notícias, sempre na apresentação deles. Zé Miúdo, o Cabeça Branca e Daniel, o Giro da Bola e Notícias. Vem com a gente, vem com a gente. Pois é rapaziada, muito boa noite, estamos chegando com mais um programa, graças ao nosso bom Deus, o programa Giro da Bola e Notícias, programa esse que vai lá todas as segundas, quarta e sexta-feira, das dezenove às vinte e uma horas. Agora, hoje nós temos muitas novidades aqui dentro do programa do Giro da Bola e Notícias, até porque hoje é segunda-feira, ontem nós estivemos lá na ilha do Massacará, a equipe do Giro da Bola esteve presente por lá e vamos estar destacando aqui os melhores jogadores, os momentos melhores do Real da Ilha, lá do Massacará. vamos estar comentando também sobre a ida da equipe do Giro da Bola para o Monte Alegre no próximo domingo, falar da Festival Esportivo do João José, falar da Copa dos Cabritos e muito mais. E lembrando que hoje tem novidade aí, tem pics hoje para toda criançada. e as informações, o melhor que ele traz para vocês aqui é o nosso repórter, que já está preparado aqui para trazer mais novidades para você, o vídeo que está chegando. Daniel, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Giro da Bola e Notícias. Solta a voz. Boa noite, Zé Miúdo, cabeça branca. Boa noite a todos os telespectadores que estão nesse exato momento nos dando o prazer da audiência. Só temos aí a agradecer a cada um que faz parte aqui da nossa programação. Muito obrigado mesmo de coração. Deus abençoe hoje e sempre. Hoje viemos com muitas novidades por aqui, de tudo o que aconteceu, rolou ao final de semana. Também aí vamos falar o que vai rolar nesse final de semana. Sábado e Aleluia vem aí. Domingo de Páscoa também. Temos muitas e muitas coisas para falar aqui hoje de novidades para vocês que estão nos acompanhando. Então fiquem aí que vocês não vão se arrepender das informações, dos noticiários e das nossas programações que vamos passar aqui para vocês ficarem bem informados aqui ao final de semana. E vocês que estão na nossa live, fiquem ligados e legadinhas que daqui a pouquinho a gente passa tudo em primeira mão para vocês. E quem tiver a criança aí pode colocar para participar, viu? Porque hoje vale PIX de 100 reais. São 5 de 20. Na oferta do nosso parceiro e amigo também, patrocinador aqui que colabora com a nossa programação, a nossa grade. É o nosso parceiro Jair, lá de São Paulo, Campinas. Cabeça branca. Ele que é montador de móveis aí, você que está em São Paulo, Campinas e entre outras regiões, está precisando de um montador de móveis, é só chamar o nosso amigo Jair que ele vai montar o seu móvel bem direitinho sem precisar de um arranhão, sem quebrar nada. Não se preocupe que o homem, ele sabe fazer a coisa bem feita. Porém, o Jair teve o prazer de conhecer o Jair aqui no nosso estúdio, daqui da Rádio Esperança. Ele que é casado aqui com a filha do senhor Adigado, o mestre Campo, e veio aqui para conhecer o nosso estúdio. Temos algumas fotos aí na nossa página. O Jair, quero agradecer aí pelo patrocínio do programa Giro da Bola e claro, pelo 100 reais de hoje para sortear para as crianças. Porém, nós só vamos ter programa essa semana hoje, segunda-feira. Nós não temos programa quarta e nem sexta. O motivo é a Semana Santa. A Semana Santa eu costumo ficar em casa. Então a gente só retorna de hoje a oito ao vivo aqui para vocês no nosso programa. E ontem nós tivemos o prazer e o privilégio de estar ao lado do nosso amigo professor Djalma, lá do Monte Alegre. Que repórter é aquele, né? Chegou e chegou para ficar na equipe do Giro da Bola. A narração foi top. Os comentários aí do Djalma Santana. Ele que é lá do Monte Alegre, onde a gente vai estar presente. Se Deus nos permitir, domingo de Páscoa. Porém, vai estar a equipe do Giro da Bola completa. Vamos estar todo mundo lá, junto e misturado. O patrocínio e o convite do nosso parceiro João do Verão, João José lá do Caibé. Que ontem esteve presente lá na comunidade da Ilha do Massacará. Dando todo aquele apoio e a força, a raiva de esperança. Você pode ver aí na página o que o João José pôde presenciar com a gente lá ontem na Ilha do Massacará. Eu até fiquei um pouco meio surpreendido, viu, Daniel? Porque nós temos vários colegas, imprensa por aí, né? Que tem o seu trabalho de qualidade. E o João José tirou de letra a raiva de esperança. Giro da bola. Então, um salve aí para o João José. Muito obrigado pelo apoio que vem dando a raiva de esperança. Isso mesmo, com certeza. Aqui já chegou participando aqui. Tem muita gente já, viu, Cabeça Branca, na nossa live. Desde já eu peço a vocês que chegaram por agora para acompanhar a nossa live. Compartilha! Compartilha com seus amigos, amigas, colegas, vizinhos, vizinhas, com a família. Enfim, vamos botar a nossa programação hoje, porque hoje é um dia mais especial. Sabe por quê? Porque hoje é o último programa do mês de março, certo? A Semana Santa vem aí. Então, a gente resolveu ficar uns diazinhos de folga, né, Cabeça Branca? Porque a gente merece, tá? Também não somos de ferro, né? Então, quarta e sexta-feira não vai ter programação por causa da Semana Santa. Então, hoje é o último programa do mês de março. Prometemos voltar aí em abril, dia 1º de abril, né, que é o dia da mentira, né, Cabeça Branca? Pois é, 2 a 8. Aqui vai ser verdade. Segunda-feira. Porém, é quarta-feira, dia santo, e sexta-feira, né? Eu costumo respeitar os dias da Semana Santa. Então, só temos programa hoje, pedindo desculpa aí a todos. Espero que todos compreendam aí, né, a nossa ausência no programa, quarta e sexta-feira. Segunda-feira, porém, se Deus permitir, a gente volta dia 1º, com o programa normal. Aí, é pra valer, como diz. Aí, segunda, quarta e sexta-feira. Giro da Bola e notícia no ar pra vocês. Isso mesmo. Aqui já chegou participando conosco a minha tia Vanice. Ela disse o seguinte, boa noite, meu povo, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus no meu apê. Opa, aí sim. O que aconteceu que o Vanice entrou no programa, sexta-feira, o Vanice estava falando, era falta de internet? Sentei a falta da Vanice. A Vanice já está de camarota acompanhando a gente. Bota aí todo mundo do bairro aí do Jardim Alto Alegre, aí em São Paulo, pra participar do programa, porque hoje tem quatro, não, cinco pix de vinte reais, pra criançada que participar do programa de hoje. Isso mesmo. Vocês estando aqui na nossa programação, com certeza não perdem nada. Só tem a ganharem, viu? Aqui já participando também aqui na nossa live, chegou chegando. É, rapaz, aqui é o Antônio Marcos. Boa noite, meus amigos, Zé Miúdo e Daniel. Valeu, Antônio Marcos. É o Marquinho. O Marquinho está lá em São Paulo, né? Porém, é do Banzai, está em São Paulo. Bom, Banzai já tem uma nova milionária por lá, viu, Marquinho? Recebeu uma segunda com dez carros, zero. Fizeram uma festa que quase não cabia pra cidade de Banzai. Muita gente foi prestigiar a entrega, né, dos carros e a segunda. Então, mais uma milionária lá na cidade de Banzai, né? Parabéns aí pra ganhadora aí da segunda e os quatro, não, dez carros. Porém, o marido da ganhadora é um parceiro que eu devo muita obrigação. Fiquei muito feliz, muito contente com o brinde, né, que a patroa ganhou. Ficou milionária, né? Com apenas de 99 centavos o bilhete. Fui lá e fui contemplada sozinha e trouxe essa mega premiação aí pra cidade de Banzai, Bahia. Isso mesmo, a sorte é cega, né, só ganha quem acredita nela. Aqui também é o Carlos Pereira. Boa noite, Zé Mildo e Daniel. Valeu, Carlos. É o pai das trigêmeas que já está conectados conosco. Carlos Pereira que deve estar com o soldado da Semana Santa, né, Carlos? Que não vem esse ano, então vai comer o bacaió lá em São Paulo, né, Carlos? Boa noite. Lembra as trigêmeas aí pra participar do programa hoje, porque hoje tem piques aí. São cem reais em piques pra o nosso ouvinte, criançado aí que vai participar do programa de hoje. O Raí Moreira. Raí Moreira, boa noite, Zé Mildo e Daniel. Valeu, Raí. Raí, boa noite. Seja bem-vindo. É o João Ronaldo Dantas. Boa noite para vocês. Valeu, João Ronaldo, grande técnico de futebol lá da equipe de Flaguedes, hein, Lagoa do Guedes. Valeu, João Ronaldo. Ronaldo, domingo o palco é Lagoa do Guedes, né, Ronaldo? Lagoa do Guedes que foi campeão e a estreia da Supercopa Rural de Futebol. Porém, a gente vai estar com a equipe do Giro da Bola lá no Monte Alegre, no aniversário da Caini, né? Caline, é. Caline. Vamos estar por lá, no convite do João José, porém, na parte da manhã, né? O jogo começa às oito da manhã. A gente vai estar por lá, se Deus nos permitir, com a equipe do Giro da Bola. As pessoas até me perguntaram lá na Ilha do Massacará se a gente ia estar na abertura da Supercopa Rural lá na comunidade de Laguedes. Porém, né, a comissão organizadora, né, a comissão da Supercopa nos procurou pra gente estar presente. Então, a gente não... Eu, porém, eu não vou estar presente, né, na Lagoa do Guedes. Outros dias eu vou lá passear e ver os amigos. Agora, falar, participar da Copa, o pessoal não procurou. Porém, o nosso canal é muito pequeno, né? Aí, bota os canais melhores, deixa a gente ficar de lado, né? Graças a Deus e o João José que tá aí dando todo o apoio aí pra equipe do Giro da Bola, né? Isso. Aqui é a Cíntia Souza. Boa noite, Zé Mildo e Daniel. Valeu, Cíntia. Chegou pra aqui a baixinha, hein? Cíntia, boa noite. Deve ter tomado tudo nesse final de semana, né, Cíntia? Tá chegando por aqui. Seja bem-vinda. Boa noite. Vamos, Cíntia. Compartilhar com a galera pra participar da nossa live. Você é estourada aqui. Já participando o comentarista aqui que engrenou na equipe do Giro da Bola, hein, Cabeça Branca. Vem pra ficar. Djalma Santana. Chegou pra aí, Djalma. Boa noite, meus amigos e amigos de Daniel. Chegou por aqui, hein? Porém, o Djalma aí, ó... É, cara. Uma peça principal do Giro da Bola. Estava precisando, viu, Djalma? Estava precisando, ó... Domingo, oito da manhã. Vamos estar... Vamos encontrar mais um encontro aí. Djalma Santana, professor lá de Monte Alegre. O nosso repórter. Hoje, definitivo. Posso até dizer, definitivo, né, Djalma? Definitivo. Porque a pegada foi segura lá na... Na ilha do Massacaraí, de Marro Menininho. Foi uma parceria que deu certo. Porém, os comentários... Não podia ser melhor do que o que saiu lá, né? É. Tem que melhorar mais? Tem. Agora, os comentários eram 100% cada comentário que chegava pra gente. Então, parabéns aí pro... O nosso novo repórter aí da equipe do Giro da Bola aí, o Djalma Santana. Isso. Aqui é o Jô Neves. Boas noites aí, Daniel. Tudo bem? Isso é do Brejinho. Valeu, Jô. Tudo bem. Pessoal do Brasil chegando, participando. Boa noite. Aqui é a Maria Clara. Olha as trigêmeas por aqui. Boa noite, Zé Mildo e Daniel. Aqui é a Maria Clara, Maria Helena e Maria Eloísa. Coloca o nosso nome no sorteio. Valeu, Maria Clara. É, com certeza. Fala em... Maria Clara, falar com o Djalma, o professor aí do Monte Alegre. Se tiver alguma criança aí, Djalma, coloca aí, porque tem 100 reais em piques pra criançada aí. Pra mandar o áudio aí pra participar do sorteio, né, Djalma. Vai que ganha. Vai que ganha. Hein, Djalma? Aí do Monte Alegre. Vai que ganha os contemplados, né? E o pique já vai na hora, né? É, isso aí. Aqui a minha tia Vanís diz o seguinte, hein? Três sim. Apoio, minha tia. Não apareceu o seu comentário. Não chegou aqui, não. Sexta-feira, não. Não chegou. Não. Fiquei com saudade. Fiquei... Até comentei, né? Chegou o homem estourado aí, ó. Chegou o homem estourado? Chegou? Chegou por aí. João do verão? João do inverno. Inverno? Eu entrego o João José, sabe quem? A Zito. Do bar. Lá do... Encontro os amigos lá do Caibé. Sabe por quê? Agora, quem é o valente aquele? O Zito. Mas tinha quem é de juda falando isso, né? Sabe, tá? Eu ia lá no Caibé. E a organização aí é do Zito. Poderia nem falar aqui, viu, João José? Porque ele pegou pesado comigo, né? Pegou pesado. Se não fosse o José, porque eu tava do lado do José. Tava com muito medo, não. Se tivesse sozinho, tinha vindo embora mais cedo, né? Porém, o moído lá, o piseiro, tava maravilhoso, viu, João? Quero agradecer aí o João José, que tá aí na nossa live, aí, parabenizar pelo... Pelo apoio e incentivo que vem dar na equipe do Giro da Bola, a Rádio Esperança, né? Já vão estar, se Deus quiser, domingo, oito da manhã, lá no Monte Alegre. O monte mais alegre e mais bonito de Oclise da Cunha. É o Monte Alegre. É. Aqui é a Maria da Paz. Boa noite, Daniel e Zé Miúdo. Valeu, Maria da Paz. Cícero Ramos. Boa noite, meus amigos. Uma ótima semana pra todos e todas. Valeu, Cícero. Cícero, boa noite. O Zé Pereira tá na Maragana, mas tá acompanhando a gente. Tá acompanhando. Topar aí, Zé Pereira. Misturado. Messia Oliveira. Boa noite, Zé Miúdo e Daniel. Valeu, Messia. Conheço o Messia, Daniel. Isso. Onde é o Messia? É o Curitiano? É lá do Braginho. É o Curitiano. Messia, se quiser vir pro Palmeira, vem que tem vaga, viu, Messia? Seja bem-vindo aí, meu parceiro. Boa noite. Manoel Dantas, a sorte tem e quem nela vamos acreditar. Com certeza. Isso mesmo, Manoel Dantas. Cailana Ferreira. Boa noite. Valeu, Cailana. Lá de Campo do Brito, Banzai nos acompanhando. Cailana, bota as criançadas pra participar que hoje tem 100 reais em Pix. É, manda o áudio aí, viu? Na oferta do nosso patrocinador Jair, lá de Campinas, São Paulo. Aí eu falei pro João José, o pessoal fala qual é o segredo de Pix na Rádio Esperança. Bom, aí só o de lá de cima sabe que é o... Sabe de todas as coisas, né? É. Então, porém, hoje aqui chegou 100 reais de Pix lá de Campinas, São Paulo, né? Não conheço aí o cidadão. Veio aqui pela primeira vez conhecer os estudos da Rádio Esperança. E hoje colocou 100 reais em Pix pra criançada. São 5 Pix de 20 reais. Isso. Aqui o... Também aqui a Renilda Silva. Boa noite. Quero desejar um feliz aniversário pra meu filho David, que completou dia 24 ontem. Valeu, Renilda. Aqui a Vera Silva. Boa noite. Valeu, Vera. E o Graciano Dantas, é o gerente do Giro da Bola e Notícias. Já chegou por aqui, hein, meu tio? Meu tio disse o seguinte. Boa noite, Daniel. O homem já apareceu por aí. Que homem, cabeça danca? Você sabe o que é que ele tá falando? IES? É o Banca 47, né? Fazendeiro. Fazendeiro? Por aqui no povoado de Murti já não apareceu, né? Deve estar por aí, nesse meio de Tucano, da Amanda Saga, esse meio aí do... Do Cajueiro, né? É. O Cajueiro do Bruno Marcelo, né? Isso. A galera tá chegando em peso, viu? Chegando em peso. Isso mesmo. Só temos a agradecer. Deus abençoe a cada um. José Alves, o técnico mais estourado da Bahia. O homem é tão estourado que, com um a menos, foi lá e mostrou pra que foi. Lá na Lagoa do Guedes, viu? Chamou o time da Eliane Moreira e disse... Venha, Eliane. O Fred foi expulso. Foi expulso. E ele pau no time do Cipó. Diz, mais uma vitória no Cipó, Eliane. Olha o que o José Alves fez com vocês. José Alves teve piedade, né? Do time do Cipó, né? Foi lá mesmo com um a menos. E olha, e por reclamação, segura as informações do técnico José Alves. Reclamou demais. Então, a reclamação foi tão grande que foi expulso, né? Foi. O Juninho França está conectado conosco. Valeu, Juninho. Boa noite. Juninho, boa noite. Seja bem-vindo. Chegou por aqui o Márcio Dantas. É o Márcio Paredão que esteve colocando o seu som, Paredão, lá pra tocar lá na ilha do Massacará. E também fazer emoção do futebol, né, Márcio? Márcio Dantas, se você quiser contratar, o telefone passa aí abaixo. Márcio Paredão. Paredão de qualidade. Vocês encontram com ele mesmo, né, meu amigo Márcio? Pois é, Márcio. Boa noite. Seja bem-vindo. Fala no Paredão do Márcio. O João do Verão, do Caibeta, aí na nossa live. Já decidiram aí o som pra domingo lá, ô, João? Ele falou que sim. Já tem um som definido lá pra equipe do Giro da Bola? Maravilha. Então, já tem som pronto pra gente. Pronto. Botar pra estremecer a Serra do Monte Alegre, se Deus quiser. Domingo. E é logo cedo, vamos chegar acordando todo mundo. 8 horas, vamos estar lá no Monte Alegre. Tomando café logo cedo no Monte Alegre. Isso. Ao lado do João José e do Zito. O Zito, o José vai levar o Zito. Será? Leva. Leva. Deixa a patroa do Zito lá no bar, né, João? Leva o Zito pra ficar com a gente lá. Ah, Eliane Moraes. Boa noite, meus amigos. Valeu, Eliane. Olha, o Cabeça Branca tava falando uns negócios aqui. De você aí, viu? Não, o José que disse que foi mais uma paulada que deu na equipe da Eliane, do Cipó, né? Foi o José Alves que falou, né? Eu não falei não. Eu tô fora, né, Eliane? Porém, tem calor por aí, Eliane, porque aqui, me parece que hoje vai pra passar de 50 graus, por isso que eu tô vendo aqui. Rapaz, tá quente, hein? O José Alves disse o seguinte, manda um alô aí pra o gerente. Pronto, José Alves. Tá mandando o seu recadinho. O Graciano Danta. É. Tá com moral o Graciano, né? Tá. O José Carlos é o Neném do Pelado da Ponta da Serra. Boa noite, amigo Daniel e Zé Miúdo. Esse aqui, rapaz, dava pra ser mais um entregando aqui do Giro da Bola, viu? Porque ele narra bem, Cabeça Branca. Narra bem. Narra bem. Narra bem. Neném do Pelado, Ponta da Serra. Boa noite, seja bem-vindo. Olha, não esqueçam, vocês que estão nos acompanhando aí, de botar a criançada pra participar do programa. Porque hoje tem 5 piques de 20 reais. São 100 reais. Você não vai pagar nenhum centavo aí pra participar hoje do programa. Então, porém, não deixa a criança dormir porque tá muito calor. Aproveita e acompanha a gente aí, ó. Participando do programa que hoje tem piques à vontade. E o programa só volta de hoje a 8. Nós não temos programa nem segunda, nem quarta e nem sexta-feira. Porém, aproveita e acompanha a gente hoje. Hoje. Isso aí. Cleane Silva. Boa noite. Valeu, Cleane. Santana Kelly. Kelly Santana. Boa noite pra vocês. Sou de Tucuru. Valeu, Kelly. Seja bem-vindo. Kelly lá do Tucuru. Boa noite. Kelly, seja bem-vindo. E tem criança aí no Tucuru pra participar do programa? Fique à vontade. Se quiser participar, coloca participar do nosso programa aí. Isso. Raimundo Lopes está conosco também. Boa noite, Zé e Daniel. Tudo bem? O Raimundo que avisa que perdeu uma RG aí. Quem encontrou? Não encontrou ainda? Ainda não. Ainda não encontrou ainda, Sr. Raimundo? A sua identidade lá em Euclides da Cunha? Perdeu ali próximo da farmácia Plantão, né? Você que encontra. Lá na farmácia Messias. É. É por ali, né? É. Por ali galopo, ali pertinho ali. Na verdade, quando você perde uma coisa, você não sabe exatamente o lugar que você perdeu, né? É segundo ele que deixou lá. Perdeu ali no centro. É. Perdeu ali no centro, né? Então, se você encontrou a identidade aí do Sr. Raimundo Lopes, faça essa certeza de devolver, né? É. O Raimundo Lopes também vai dar uma contribuição a você. Não vai servir. Não vai te servir. Só serve o Raimundo Lopes. Aguinaldo Santos. Boa noite. Valeu, Aguinaldo. Marcio Dantas, é o Marcio Paredão. Cabeça Branca, manda parabéns pra minha esposa, Cintia Andrade, está completando a idade nova hoje. Olha aí. A esposa do Paredão, a esposa dele, está completando a idade nova hoje. Parabéns. Muitos anos de vida, muita paz. Muita felicidade é que a equipe do Gil da Bola deseja ir pra a esposa do Marcio Paredão. Estava com a gente lá ontem, né? Dando aquele apoio lá ao Marcio. Agora esse Marcio come igual a onça, hein? Na casa do Gilberto lá. Chegou com força. Porém, o Mar Daniel chegamos ali, ficamos ali meio tímidos, não entramos na panelada do Gilbertinho. Aí o Marcio disse, deixa que eu resolvo, né? Gostei, viu, Marcio? Marguinho bom de boca aí. Isso é comigo mesmo. Marguinho bom de boca. Hoje deve ter um churrasco legal lá pra esposa, né? É. O João José Costa, o João do Verão lá do Caimbé, diz o seguinte. Boa noite, meus amigos topados. Ontem vocês fizeram a festa na ilha. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe também você, João, por ser esse cara aí que sempre está incentivando a equipe do Giro da Bola e também o esporte. Não só na comunidade de Caimbé, como também nas comunidades circunvizinhas. Esse João do Verão é uma figura. Quem fez a festa lá, João? Foi você e João do Feijão, né? É. Aproveitar pra mandar um abraço a João do Feijão, uma pessoa ilustre, né? Que estava por lá. E o Vernaí Filmagem também estava por lá. Muita gente boa estava lá na comunidade da ilha do Massacará. Olha, porém, foi muita gente ontem no campo. Eu só tenho aqui a agradecer a todos os torcedores que foram lá prestigiar o evento. E, claro, a equipe do Giro da Bola. Quem é potência aí é o nosso amigo João José. O João do Verão lá do Caimbé. Olha lá no Caimbé. Está vindo aí festa de Caimbé, torneio e muito mais lá no Caimbé. Daqui a pouquinho a gente vai passar as programações lá no Caimbé. Raimundo Lopes, boa noite, Zé. Tudo bem? E Daniel, está tudo bem? Tudo bem, Raimundo Lopes? Por lá também no Caimbé tinha o Globo. Estava por lá, né? O Wagner. Estava muita gente boa lá no Caimbé. Aproveitar pra mandar um abraço a todos do Caimbé, né? Que estavam presentes lá prestigiando o evento lá da ilha e prestigiando a equipe do Giro da Bola. Graças ao nosso bom Deus. Muita gente foi em peso. Porém, não tinha mais cerveja gelada. O João José teve que tomar cerveja quente ao lado do Zito. Por isso que o Zito ficou vivo, não? O Zito ficou logo vivo. Valente. Chegou os guardas municipais. Ó, cada braço de homo. Ó a grossura, João José, dos braços dos caras. Lá de Euclides da Cunha. Chegou a viatura dos guardas municipais. Aí o Zito baixou o pio. Estava valente. Estava valente o Zito. Tomando cerveja quente. Quem é que não se bebeu, não é Zito? Hein, João? Lá a bebida logo esquentou. Porque tinha muita gente. Então, tem muita gente. Cerveja pouca, não dá. O que aconteceu lá ontem. O Cabeça Branca entende. Porque ele é comerciante. O Barbova aí é topado. É topado. Eu levo muito porque eu sei que depende do evento. Onde a equipe do Giro da Bola vai, o público vai atrás. Isso aí eu não tenho dúvida. Casa cheia. Então, lá não foi diferente. Eu fui tomar uma Coca-Cola no bar, não tinha mais. Nem quente, nem gelada. Porém, não tinha de jeito nenhum mais. Se não é o Brode para me quebrar o grau, o Brode do Espetinho, eu tinha votado de Guela Seca. É. Então, quando você fizer os seus eventos, que levar a equipe do Giro da Bola, da Esperança, não tenha dó nem piedade de colocar a cerveja para chegar. O José Pereira de Macedo, é o Nego de Lúcia, né, meu parceiro. Boa noite. O Nego da Tia Lúcia. Está lá na Maia da Grande, acompanhando a gente. José Pereira, boa noite. Seja bem-vindo. Rubens. Diga aí, Cabeça Branca. Não, pode ficar à vontade. O Rubens Araújo, boa noite. Valeu, Rubens. Rato Cuiudo. É. Tinha vaga nos times lá da ilha para esse Rato Cuiudo ontem. Tinha. Daqui a pouquinho o Gilberto vai estar destacando. Vou ver se vai bater as bolas do Gilberto com as minhas, né. Porque no Mestre Campo teve um jogador lá que não estava no mesmo plano, né. Mas o cara veio para ficar na equipe do Mestre Campo. Daqui a pouquinho a gente vai falar o nome desse cidadão. Aqui a Dilsa Rodrigues está conosco. Boa noite, meu povo do bem. Valeu, Adilsa. Adilsa, boa noite. Está lá na Baixada Santista. Coloca a criançada, porque hoje tem cedo de pizza aí, né. Não esqueça. Maria Silva. Boa noite, Daniel Ezemiudo. Valeu, Maria. Maria, boa noite. Cícero Ramos. Somos Corinthians sempre. Olha aí. Isso aí, Cícero. Tem corinthiana aí, né. Tem corinthiana. Você falou dos corinthianos e eu não falei, né. É. A Ana Alves está participando. Boa noite, Ana. Do Razinho? Não. Estou perguntando, né. Negócio de Razinho, né, Ana? Ruas dos Barbosa. É. É. A prima Ana está acompanhando a gente aí. Boa noite. Seja bem-vinda. O Nilson Matos. Olá, Garrincha Terra Branca. Filho do Dorico Euclis da Cunha, Bahia. Garrincha, faz o seguinte. Aproveite e coloca a criançada para mandar um áudio aí no nosso programa para dar mais moral para a gente. E tem cem reais em piques ainda para a criançada aí, viu, Garrincha? Boa noite. Seja bem-vindo. Eliane Moraes, estou na igreja, só passei para dar um oi. Aí que é moral, né, Cabeça Branca. Semana Santa está na igreja e nos acompanhando. Muito obrigado, viu, Eliane. Eliane faz parte do Giro da Bola, né. É família, como diz ela. Muito obrigado, viu, Eliane. Eliane que é lá do Cipó, esposa do Alex. Boa noite, Eliane. A Cíntia diz assim, Daniel, cadê o senhor Osvaldo para sortear a caixa de bombom para nós, né, Eliane Moraes? Opa. Que é a caixa de bombom. Daqui a pouquinho ele entra aí na live aí. O João José Costa, o João do Verão, diz assim, que eu só tenho gratidão por vocês, pelo carinho da equipe Giro da Bola, muito grato pela consideração. Deus abençoe vocês, amém. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando também, meu amigo João. Olha, porém, onde tiver um evento de João José, ele já pode contar com a equipe do Giro da Bola. Sabe por quê? Porque poucos tá dando a moral que o João José tá dando na Rádio Esperança. É poucos. A realidade tem que ser dita. De esportista aí, eu até fiquei meio surpreso, né, porque ele tava ao vivo lá na Ilha do Massacará, falou se tiver outro 10, é mais outro de 10. Agora a Rádio Esperança 10, Giro da Bola. Parabéns aí. Obrigado aí pelas palavras, viu, meu parceiro João José. Muito obrigado aí. É o João do Verão, da Copa do Verão lá do Caimbé, onde já tá vindo aí o grande festival. Dia 19 e 20. Dia 20, a equipe do Giro da Bola já tá confirmada pra estar lá, presente. No sábado, né, Daniel? Isso. Pela tarde. Ana Maria Jesus, a mulher da pizzaria lá de Caimbé. Boa noite, Daniel. Exemido, abraço pra vocês. Ana Maria, esposa do Marivaldo, pizzaria lá de Caimbé, hein. Maria Ana Maria. Ana Maria, boa noite. Porém, Ana Maria não vai estar no Caimbé domingo, né? Vamos estar passando aí no Caimbé, mas Ana Maria me parece que vai pro monte lá, pra casa da mamãe, né, Ana Maria? Boa noite, seja bem-vinda. Cadê o Marivaldo, que não chegou por aqui ainda? Boa noite. Messia Oliveira, é nóis. Valeu, Messia. Olha, a corintiana mesmo, confirmou. Né, Messia? Lá do Brejinho, confirmou que é corintiana. Silvone França. Boa noite. Valeu, Silvone. Também aqui o Márcio Dantas, é o Márcio Paredão. Tamo junto, meus amigos. Valeu, Márcio. E o Raimundo Lopes já mandando uma cartinha pra galera. Um alô pra Benilza, Cowboy, Eliezer, Marivaldo, Maria e esposa Ana Maria, Heron Xavier, Graciano, Gerente do Giro da Bola, Caxeiro, Dona Dagmar, Gano, Osvaldo, Elisete, Dani Família, Topados, Eliane Moraes, Isaac Isaías, Cintia Souza, Sueli. Ó, rapaz, aprendendo com a galera aí, hein? Aprendendo com o seu... Parabéns, viu, seu Raimundo Lopes, pela cartinha. E cadê a sua identidade? Já chegou ou não chegou? Aqui chegou por aqui também a pré-candidata, a vereadora lá de São Paulo, Guarulhos, hein? A Vanusa Caimbé. Boa noite, Daniel e Zé Miúdo. Ela que contribui também aqui com a nossa programação. Muito obrigado, Vanusa. Deus abençoe. Tamo junto e misturado. Ela que tem uma história linda e maravilhosa, né, Cabeça Ana? Vou passar uns trechinhos aqui pra vocês. Porém, Vanusa, boa noite. Vanusa que saiu daqui do interior da Bahia, aqui da aldeia do Massacará, e hoje é pré-candidata à vereadora lá em Guarulhos, São Paulo, né? Ontem estivemos na sua região, na sua comunidade. Estivemos lá fazendo um evento, ou seja, pode dar uma pesquisada aí na nossa página, o que aconteceu na ilha do Massacará com muita gente. Só deu mais ruim porque não tinha cerveja gelada e refrigerante pra gente, né? Acabou pra todo mundo, não foi só pra gente dar bola, né? Mas, demais, só gratidão por a rapaziada aí da aldeia do Massacará pela recepção aí do Gilberto e muita gente boa lá da aldeia do Massacará. A Vanusa Caimbe, pessoal, ela é uma mulher indígena, retirante do Nordeste, que veio pra São Paulo há mais de 30 anos com desejo de melhorar de vida. Durante seu percurso, percebeu que o caminho para a realização do seu sonho e uma vida melhor já era praticado em sua aldeia. Mas, na cidade, os homens e mulheres não conseguem enxergar esse caminho. Para a construção de uma vida melhor é necessária a união de todos. E ela disse o seguinte, eu não posso buscar melhoras apenas para mim, mas para todos. Só assim conseguimos a cada dia trazer melhorias pra todo mundo, para todo o universo, diz a Vanusa Caimbe. Ela, além de ser mãe solteira, ela é uma liderança que faz parte do movimento indígena Caimbe, do movimento estadual pela Arpinsudeste. A PIB e das Amigas das Mulheres Indígenas Nacional. Sua história até aqui não foi fácil. Ela sempre teve lutas, mas decidiu vencer e resistir em prol do bem maior. A felicidade das pessoas do coletivo. Nascida na aldeia Massacará, próximo ao município de Euclis, Zacunha, na Bahia, aos 18 anos, veio pra São Paulo em busca de trabalho e estrudo. Trabalhou como empregada doméstica com comércio e depois teve dois filhos. Infelizmente, um dele faleceu aos 11 anos, pois nasceu com hidrocefalia. A má formação do cérebro, o mais velho, segue na luta. Então, galera, você que tá aí em São Paulo, Guarulhos, mora na região, não tem um candidato certo a votar ainda? Então, procura a nossa amiga Vanusa, que com certeza vocês não irão se arrepender. Pela história dela, a gente não conhece pessoalmente, né, cabeça moleque? Só que, por um pouquinho da história dela, já dá pra perceber o quanto é uma mulher guerreira e de responsabilidade no que faz. Porém, você que tá aí em São Paulo, aí do Cabo Sul, nós temos vários parentes aí no Cabo Sul e São Paulo, e que vota aí em São Paulo. Primeiro, pela história aí da Vanusa Caimbé. Segundo, porque é conterrânea daqui da aldeia do Massacará. E pela história, é merecedor aí de um voto de confiança aí de cada um de vocês. Quem sabe aí a Vanusa pode vir aqui na Rádio Esperança agradecer a cada um de vocês aí que votaram nessa cidadona aí. Então, tá aí a nossa conterrânea aí, a Vanusa Caimbé, que é pré-candidata. Eu desejo toda sorte na sua nova caminhada e que vença pra estar aqui. É uma promessa pra estar aqui na Rádio Esperança, agradecendo aí a todos os seus eleitores. Boa sorte, Vanusa. Cíntia Souza, boa noite, seu Raimundo. A Vanilce Dantas, quando Deus está no controle das coisas, tudo anda bem. Com certeza, minha tia. Concordo com a senhora, viu? Muito bem. O Ednaldo Silva, boa noite. Valeu, Ednaldo. Cícero Ramos, ele diz o seguinte, Kelly é minha comadre. Olha, o Cícero compartilhou e ela agora é ouvinte fiel à nossa promoção. Muito obrigado. O Cícero é o homem da Toca do Cueio, né? Passei uma vergonha, viu, Cícero, lá na Heliópolis, lá na Toca do Papagá. De vez em quando eu falava Toca do Cueio. Caramba, a turma caiu pra cima. Mil pessoas no campo, um som estourado, paredão de qualidade. Passei vergonha. Estava sempre lembrando aí do Cícero, né? Cícero, muito obrigado aí por ter compartilhado com mais gente aí do Tuguru pra conhecer o nosso trabalho aqui da Rádio Esperança, né? O Papagá já tá na área também, viu? Já tá, rapaz. O meu repórter lá de São Paulo. Não perdeu uma só live, não. O pequenininho também lá de Caibé, o homem que tem a pizzaria, também já chegou por aí. Muita gente tá chegando. Clóvis Silva, o técnico do Massacará. Boa noite, Daniel Zé Miúdo. Não deu pra ver vocês na ilha, pois fui no jogo dos Tuxás. Jogaram muito. Orgulho de fazer parte da comissão. Três Tuxás, zero Jitirã. Também, meu parceiro. Você quer ganhar tudo agora, hein? Não dá nem pra acompanhar mais o Clóvis. Não dá pra acompanhar. Dá não, Cabeçador? Eu acompanho ele. Dou sorte. E a gente vai fazer um evento na comunidade dele, praticamente. Porque ali a ilha do Massacará fica bem próxima. Massacará, né? Eu tava contando com o Clóvis por lá, né? Senti a falta do Clóvis lá na comunidade. Muita gente lá na ilha, viu, Clóvis? Mas tá aí, ó, fazendo parte da comissão. E já venceu a Jitirã, que por sinal, um bom time a Jitirã, da Copa Rural lá de Banzai. O Raimundo Lopes diz o seguinte. Foi entregue pra outra pessoa na farmácia Messez, quarta-feira passada, Cabeça Branca. Quem entregar vai ser gratificado. Pronto. Tá explicado, meu parceiro. Já tá na mão, então. É o Érico Moraes. Boa noite, meus jovens. Valeu, Érico. Érico, boa noite. A Tereza Caimbé, boa noite. Valeu, Tereza. Tereza, bota as gêmeas pra participar e todas as crianças aí, dá o dedo massacará. É, isso mesmo. Érico Moraes, boa noite, meus jovens. Já falei por aqui. Maria Carla, estrigêmeos, tá por aqui. Leno Silva, Dioleno, boa noite. Valeu, meu parceiro. Dioleno, boa noite. Dioleno tá lá no Muriq2, acompanhando a gente. Mas hoje não tem Pixpo adulto, só tem pra criançada, né? Dioleno já é adulto, não vai participar do prêmio. Daqui uns dias a menininha dele vai participar. Já vai participar, né? É. Daqui um dia vai crescer, porque criança cresce rápido, né? Pois é, senhorão, é quem não tá gostando desses cem reais aí. Tá não. Senhorão? Nadinha de nada. Só entrou cem hoje, viu, senhorão? O senhor que não gosta. É, o Raimundo Lopes diz o seguinte, cerveja quente não presta, quente e só mulher bonita. Olha. Olha aí. Olha. E café também, né, senhorão? Café também frio não presta. É. Chegou por aqui o patrocinador dos Pix de hoje. Já chegou por aí? Cem reais, chegou. Chegou por aí? Chegou, chegando. Nosso amigo Jair lá de Campina, São Paulo? Campina, São Paulo. Genro de Seu Edgar do Mestre Campos, né? É. Ele diz o seguinte, boa noite Daniel e Zé Miúdo. Mando um abraço a todos os ouvintes e em especial ao meu comprado de Marcelo e família. E ao meu sogro, Seu Edgar e Dona Maria, no povado de Mestre Campos. Ele diz o seguinte aqui, peço oração ou rezo independente da religião de cada um pela saúde de Seu Edgar, para que ele venha ter sua saúde recuperada. Não só ele, mas a todos que estão enfermos. Um abraço a todos. Deus abençoe. Com certeza o Seu Edgar vai melhorar. E, né, tá fazendo uma boa recuperação, né, Jair? Pois é, Seu Jair, se Deus quiser, Seu Edgar vai se sair dessa, porque é merecedor, né? Batalhador, é merecedor. Vamos todo mundo orar para que dê tudo certo. Na verdade, já vem dê tudo certo, né? Com certeza. E vem se recuperando aos poucos. E nós desejamos aqui toda a felicidade e sorte aí para o Seu Edgar e o sogro do nosso patrocinador Jair, que está aí, ó, premiando toda a criançada com R$ 100. Ele que é lá de Campinas, São Paulo. Deus abençoe aí o Jair lá em Campinas e que tenha uma boa semana santa aí o Jair, né? JN Montagem e Desmontáveis de Imóveis. Está aí abaixo do vídeo aí. Leandro Souza. Boa noite. Valeu, Leandro. Seja bem-vindo. Anjeniço Pereira. Chegou por aqui, meu primo, hein? É, rapaz. Lá na Vila Dionísio, São Paulo. É, rapaz. Provavelmente eu devo estar descendo para São Paulo porque estou montando uma nova equipe aí, viu, viu, seu Galego? Para quando eu quiser ir para São Paulo, deixar todo mundo arrumado aqui para eu cair fora. Para ficar rapaziada aí, ó. Para ficar fazendo os torneios aí. Porque graças a Deus aí já é sucesso a Rádio Esperança surgiu da bola. Todo mundo está nos procurando aí. Eu agradeço a cada um que procura a gente. Maílson Silva. Boa noite. Tudo bem com vocês? Opa, maravilha, Maílson. E com você? Como está? Conheço o Maílson? Maílson Silva. Não estou lembrado não. Não tem foto aqui. Será que é o Maílson Soares? Ele que estava jogando pelo mestre de campo, o Maílson do Soares, né? Comenta para a gente aí, Maílson. Boa noite, Maílson. Seja bem-vindo. Rose Juliana. Boa noite. Deus abençoe sempre vocês. Amém? Muito obrigado. Valeu. Rose Juliana. Larissa Jesus. Boa noite, Daniel Ezemiudo. Valeu, Larissa. Coloca a pequenininha para participar. Não, mas não fica sem participar, não. A Micaela hoje, três aninhos, não fica, porque hoje tem cinco piques. Vai que ela ganha um. Larissa está acompanhando a gente. Boa noite. A Larissa que ontem o Jorginho não foi prestigiar o nosso trabalho, porque a Larissa estava para a Heliops. Mas o senhor de Nácio não estava... O Jorginho estava com a gente lá e ficou com o seu mundinho, né? Aí no Lago do Meio. Larissa, boa noite. Seja bem-vinda. Aqui o Maílson é ouvinte e novo na nossa programação. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui ouvindo aqui em Roda Velha, Bahia. Roda Velha, Bahia. Você sabe o que fica, Daniel? Não. Fica próximo aí. Qual é a referência aí de Roda Velha, Bahia? É, Maílson. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Dá de esperança, Bahia. Programa Giro da Bola vai ao ar segunda, quarta e sexta-feira, das 19h às 21h. Hoje, Maílson, se você tiver alguma criança aí, pode participar no... Mandando um áudio que vale piques de 20 reais. São cinco piques de 20 na oferta do Jair lá de Campinas, São Paulo. Porém, é segunda, quarta e sexta-feira, mas o motivo da Semana Santa, só tem programa hoje, nós só retornamos segunda-feira de hoje a oito. Seja bem-vindo aí a nossa programação. Rádio Esperança, povoado de Muriti, Euclise da Cunha, Bahia. Boa noite. O Derlan Santos é o homem do sítio do Quinto Bahia. Boa noite, Cabeça Branca e Daniel. Valeu, Derlan. Derlan, boa noite. Seja bem-vindo, meu jovem. Julimar da Silva, parceiro do Caibé, hein? Boa noite, Daniel Ezebio. Tudo bem com vocês aí? Graças a Deus, Julimar. É com você aí. Julimar, quero você no Monte Alegre com a gente. Na parte da manhã o sol não está muito quente, né? Vamos estar juntos, se Deus nos permitir, logo cedinho, acordando o povo de Monte Alegre. É domingo de Páscoa. Vamos estar por lá. Aí no convite do nosso amigo e parceiro João José, João do Verão, aí do Caibé. Valeu, Julimar. Boa noite. Aqui participando também no nosso YouTube, a Cleíma Dantas. Boa noite a todos. Um bom começo de semana abençoada. Valeu, Cleíma. Vanilce Dantas, a minha tia, diz o seguinte. Boa noite para todos os ouvintes da Rádio Esperança, da família. Olha aí, cabeça brata. A Eliana falou que é da família, né? É. E a Maria Clara Santos Silva. Boa noite, Zé Mildo e Daniel. Estamos assistindo vocês pelo YouTube e pelo Facebook. Muito obrigado, Trigêmeas. A Vanilce diz o seguinte. Na sexta, estava na rua, só dei umas olhadas. Então foi por isso. É por isso que não apareceu aqui, viu, Vanilce? Porém, se você fizer o seu comentário e não aparecer para a gente aqui, comenta novamente, que às vezes o Facebook dá uma rasteirinha também na gente, né? É. Aí, seja bem-vindo aí, vocês. A Cleíma Dantas, ela diz o seguinte. Parabenizar o time do Massacará pela vitória. Vai ser campeão. Time muito bom. Vamos torcer, né? Massacará, porém, quem não gosta é o nosso parceiro, é Ricardo Menezes. É, Ricardo. Ricardo disse, se eu estivesse torcendo pelo Campo do Brito, o Campo do Brito talvez tivesse ganhado. Mas eu estava torcendo pelo Massacará, né, Ricardo? Tirar o time da casa é um balde de água no campeonato. Porque a motivação do torcedor é torcer pelo time da casa. Quando tirou o time da casa, o Massacará não foi diferente. Foi lá. E se vai passear aí o Campo do Brito, que quem manda aqui na parada somos nós. Está aí na final, o Massacará. Aqui nos acompanhando também a Ana Júlia. Olá, boa noite, Ana Júlia. O Michel Souza. Parabéns, amigo, pelo seu trabalho. Para o Daniel. Valeu, Michel. Muito obrigado. Conheço o Michel? Não. Michel Souza. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa programação. Obrigado a você que está acompanhando a gente. Deus abençoe. Obrigado pela companhia. Seja bem-vindo. O José Nascimento, passando para curtir. Banzai, Bahia ligado. Opa, parceiro. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Banzai que está sempre ligadinho na nossa programação. A criançada do Banzai participa em peso. Um abraço aí a toda a galera do Banzai. Que tem uma milionária aí em Banzai, né? Parabéns, Banzai. Aqui é a Giovanni de Matos. Boa noite, Zé Miúdo e Daniel. Valeu, Giovanni. Conhece a Giovanni? A esposa do Alex? Eu sou muito mais Alex do que a Giovanni. Está acompanhando a gente aí, mas eu sou mais Alex. Hoje, hoje eu não perdoo o cafezinho, não. Hoje não. Viu, Giovanni? Porém, quem me ensina é o Alex, né? Aqui é a Yara Andrade. Boa noite aqui de Banzai. Valeu, Yara. Seja bem-vinda. Yara, boa noite. A galera do Banzai pode participar e compartilhar aí, porque tem nova milionária aí no Banzai, né? Isso. Faz essa moral pra gente aqui na Rádio Esperança. Aqui também é a minha mãe, Elisete Dantas, no YouTube. Boa noite a todos. É a Bil. Boa noite, Bil. Seja bem-vinda. Falar em Bil, Cabeça Branca. Eu quero avisar aqui a todos vocês que estão nos acompanhando, seguidores e seguidoras da nossa programação. Sexta-feira, certo, pessoal? Sexta-feira santa. O Mercadinho Dantas vai abrir mais cedo ali por volta das seis, seis e meia da manhã. Só até as nove da manhã. Então, quem for fazer as suas compras, já antecipe logo, viu? Ou até antes. Só até sexta-feira, né? Até antes. Aproveite pra comprar mais barato que vende de tudo lá no Mercadinho Dantas. Que sexta-feira a partir das nove da manhã, ó, já era. Vocês só vão comprar aí em sábado de aleluia. É. Aqui o Michel Souza, ele diz o seguinte. Esse Michel Souza é o gatinho do Muriti. Ah, o filho da dona Helena, né? Gatinho. Agora sim. Gatinho. Gatinho, boa noite. Seja bem-vindo, meu parceiro. E o Osmar Santos está... É o papagaio? Papagaio. Chegou chegando. O Márcio Dantas, o Márcio Paredão, diz o seguinte. Aí está chovendo, cabeça branca? Porque aqui no Tucuru está. Graças a Deus, chuvinha boa. Olha, que bom, porque aqui está muito calor. Aqui está muito quente, viu, Márcio? Olha aí as novidades. Tucuru está caindo uma garoinha. Que maravilha, né? O líquido precioso lá no Tucuru. Seu Heron mandou a primeira casa. Seu Heron, que tem uma chaca lá no Tucuru, aí, Seu Heron. Está em Salvador, mas tem uma chaca lá no Tucuru. Está chovendo, hein? É. Aqui participando também o Gilvane de Matos, no Facebook também. Boa noite, Zé Milde e Daniel. Boa noite, Gilvane. A Vanusa Caimbé, gratidão, meus amigos. Valeu, Vanusa. João Andrade. Boa noite, Zé Milde e Daniel. Aqui é o João de Quilombo, da Terra da Lua. Como é que está aí a Terra da Lua, a pontuação aí na Copa Rural aí? João, comenta para a gente. Fala para a rapaziada e a mulherada botar a criançada para participar que hoje tem 100 reais em pizza aqui no programa, viu, João? Boa noite, seja bem-vindo. Osmar Santos, boa noite, bancada, topada da TV Esperança. Grande abraço para os amigos de Mestre Campos e Moriti. Valeu, Osmar. Lembrando para vocês que quiserem participar aqui da nossa live, mandando o seu áudio às criançadas, pode mandar aí no nosso WhatsApp fixo na telinha de live aí. Está em cor branca com laranja. É 759-9707-7992. Vamos participar. Quem sabe a sua criança não ganha um pizza aí, porque são cinco contemplados ou contemplados aqui na live de hoje. Vai que sai na frente aí que nem a milionária lá do Bazaí, né? É. Inclusive hoje nós temos muitas crianças do Bazaí que participam do nosso programa. O Leno Silva, boa noite. Marivaldo Moreira, Marivaldo da pizzaria lá do Caimbé. Diz assim, boa noite, Daniel e Zé Miúdo, Marivaldo Pizza do Caimbé. Valeu, Marivaldo. Marivaldo, boa noite. Domingo não vai estar por aí para a gente saborear aquela pizza deliciosa, né? Porque a gente vai cedo para o Caimbé. Quando a gente voltar, talvez venha com fome, né? Aí a equipe do Giro da Bola chega todo mundo a tomar conta de uma mesa. Dois litros de Coca-Cola e aí nós caímos para dentro. Né, Marivaldo? Boa noite. O Leno Silva diz assim, cadê o Walter Júnior, Daniel? Até agora não chegou na live, né, o Walter Júnior? Mas entra. Daqui a pouco ele participa aí do pauta. O Ricardo Menezes falou, Ricardo, ele está por aqui. Chegou para o Ricardo? Chegou para o José Miúdo, chegou. Ricardo Menezes, boa noite, seja bem-vindo. Aí vai ter a terceiro e quarto lugar aí, Ricardo, porque o João Augusto aí não manda, né, os resultados aí para a gente. Fique à vontade aí, Ricardo. Você que é ouvido, cadeira cativa do nosso programa, muito obrigado. Bota a criançada participar aí do programa hoje que tem Pix e pode mandar a programação aí de sábado que a gente divulga o maior prazer. Porque só temos programa essa semana hoje, viu, Ricardo? Quarta e sexta-feira. Eu costumo respeitar os dois dias da Semana Santa e não tem programação. Só retornamos segunda-feira de hoje a oito. Então aproveite aí você que está nos acompanhando, manda aí o que vai acontecer sábado aí no Campo do Brito, né? Sabemos como a Sacará está na final com a ilha lá de Ribeiro do Palvão, me parece. Mas não temos a programação completa aqui para a gente passar, viu, Ricardo? Fique à vontade. Larissa Jesus, boa noite. Joaquim Santos de Andrade, boa noite, Zé Mildo e Daniel. Seu programa é um show de bola. Valeu, Joaquim, muito obrigado. Conheço, Joaquim. Joaquim Santos. É, rapaz, a fotinha aqui é pequenininha. Joaquim, comenta para a gente aí, Joaquim. Boa noite, seja bem-vindo. Quem é top é vocês aí que acompanham a gente. Muito obrigado, viu, Joaquim? Seja bem-vindo. Se não fosse vocês, a gente não estava por aqui. Maria José Xavier, boa noite. Valeu, Maria José. Maria José, boa noite. Será que vai botar a criançada para ser com a Maria José hoje? Boa noite, seja bem-vindo. Coloca aí, coloca aí, Maria José. Pedro Jesus, boa noite, Daniel e Zé Mildo. Valeu, Pedro. Também aqui a Cláudia Silveira. Ela diz o seguinte, boa noite, Zé Mildo e Daniel. É Cláudia das populares de Banza e Cicco. Sempre vocês. Daniel, vi você no Campo do Brito. Valeu, Cláudia. Cláudia, boa noite. Seja bem-vindo. E tem uma nova milionária aí de Bazaê, né? Que maravilha. Fiquei muito contente aí com a felicidade aí da ganhadora e ganhador. Porque o esposo é meu parceiro. É pessoas conhecidas. Eu fico muito contente com essa felicidade. Boa noite, seja bem-vindo. Bota a criançada para participar, que hoje tem 100 de piques aí. Viu, Cláudia? Boa noite. Seja bem-vinda. O José Pereira de Macedo colocou o seguinte aqui. WhatsApp da Rádio Esperança. 759-9707-7992. Deixa eu fixar o comentário aqui do José Pereira. Para o povo ficar fixado aí. José Pereira topado aí. Que é para não ficar nem uma criança sem participar do programa hoje. Porque é 100, né, José Pereira? É uma criança de saber qual é o número que pode mandar o áudio aí. Para não mandar errado aí. Se não, manda nenhum outro zap aí, né, Daniel? Com certeza. Aqui o Heron Xavier. Boa noite, Cabeça Branca. Daniel e família, abraço para Benilza, Cíntia Souza, Eliano Moraes, Evaldina, gerente do Giro da Bola, Fabiano, Isaac, Isaia Osmaus, Anito, Vanilce. Também aqui, deixa eu ver mais aqui quem mandou o seu alô. Raimundo Lopes, Aldilon, Leandro Pereira, Adilza, Valter Júnior e Filipinho, Caio e Família, Mamãe Noel, Marival de Espousa, João José, João do Feijão, Hélio Lior. Abraço para as crianças e os ouvintes. Que Deus abençoe aos doadores que mandou o PITS para as crianças. Que Deus abençoe esse programa maravilhoso. Boa noite para todos os ouvintes e as crianças. Valeu, seu Heron Xavier. Senhor Heron, Deus abençoe. Muito obrigado pela cartinha aí. Agora sim, lembrou de todo mundo. E hoje, para seu Heron, não está legal o programa porque tem só 5 PIX de 20, né? Ele que não gosta de premiar a criançada aí, né, seu Heron? Muito obrigado, seu Heron. Boa noite. Lembrando a todos vocês que estão conectados aí no nosso Facebook pela primeira vez. Sejam bem-vindos, sigam a nossa página, ative o sino de notificações. Para vocês não ficarem de fora dos nossos conteúdos e também das nossas lives. E você também pode conferir lá no YouTube, viu? Ainda não se inscreveu no canal? Corre e siga lá. O nome para você seguir é Rádio Esperança Povoado Muriti. É só escrever na lupa que fica lá acima. Clicar no sininho de notificação. Se inscrever em nosso canal. Deixar o seu comentário, o seu compartilhamento. E venha para a melhor programação e para os melhores conteúdos que a Rádio Esperança faz para você. Aqui o Giro da Bola está pronto para melhor te atender. Pois é, e está aí o Zé Pereira ligado na gente, né? Colocou o número fixo para a criançada participar. Quem passou esse número para o Zé Pereira? Quem passou? Quem foi que passou esse número para o Zé Pereira? Rapaz. Está aí o número fixo na tela aí. O Zé Pereira de Macedo está aí, ó, incentivando a criançada para participar do programa. O Zé Pereira que não tem criança para participar, né? É. Manda para a Graziella botar as criançadas lá da RMC para participar hoje. O Zé Pereira já aproveita e manda o número aí para ela mandar os áudios aí da criançada. Ele tem dois netos lá em RMC, né? É. Cíntia Souza, boa noite, seu Heron. Um abraço. Zé Menezes, Zé Obado Gato, Euclise da Cunha. Boa noite, meus queridos. Valeu, Zé do Gato. Boa noite. Seja bem-vindo. Aqui também a Dani Oliveira, minha irmã, está nos acompanhando. Boa noite, povo. Juntamente com meu pai, Oswaldo, e minha mãe, Elisete. O pessoal do Mercadinho Dantas. Que sexta-feira, galera, que quiserem fazer as suas compras, façam até as nove, viu? Porque logo depois estará fechado e só abre aí no sábado de Aleluia. Se vocês fizerem antes, melhor ainda, né? Na quinta, quarta. Aproveita para comprar, né? Comprar o bacalhau. Começa de amanhã. Está na promoção ainda. Começa de amanhã. O bacalhau está a 45 ainda. Isso. Então está na promoção. Aproveita aí. Chega mais cedo para comprar logo, fazer a sua compra da Semana Santa. A Elaine Nunes Moreira. Boa noite. Valeu, Elaine. O Djalma Santana, ele está passando por aqui. Alô, Marcinho Paredão. Menino, gente boa. Esse Marcinho Paredão. Obrigado, Daniel Zemildo, pela oportunidade para fazer a participação na equipe do Giro da Bola. Já se encaixou, o Djalma. Já está contratado. Participação o quê, o Djalma? Ô, professor. Participação nada. Você foi lá fazer participação e graças a Deus não teve participação certa. Você encaixou. Passou no teste. Você veio de letra. Fez um trabalho perfeito. Parabéns aí pela sua reportagem lá, ao lado do Ivan Newton, né? O menininho. Show de narração. Parabéns. Domingo, se Deus permitir, de Páscoa, estamos mais uma vez junto lá no Monte Alegre, na terra do Djalma Santana, né? Com certeza. A Cáudia Silveira, ela disse o seguinte. Tem sim, graças a Deus. Pronto. Coloca para participar aqui. Ó o Zé Pereira fazendo pergunta aqui. Como eu faço para seguir vocês no YouTube? Pronto. Acabei de explicar. Não sei. Manda uma estrelinha aí. Como é que faz, Zé Pereira? Para mandar uma estrelinha para o seguidor, para a gente ganhar uma granazinha aí pelo Facebook. Se mandar uma estrela, a gente ganha. Zé Pereira vai tentar ver se manda uma estrelinha aí para a gente. Vai. Manda uma estrelinha aí, Zé Pereira. Eu não sei quem passou no mundo para a criançada aí que ele deixou o fixo aí, o Zé Pereira, né? Deixou. Alguém teve que ter dado alguma dica para ele aí, né? É. João Andrade, time do Quilombo de Terra da Lua, joga sábado contra Marrocos. Valeu, João. Obrigado pela informação. Cláudia Silveira. Vou colocar meu filho. Pronto. Coloca. Coloca. Está aí o número do Zé Pereira de Macedo. O Márcio Dantas agradece aqui. Obrigado, meu amigo Djalma. O Joaquim Santos. Para vocês que não me conhecem, eu sou da queimada grande de Banzaiê, o pai do Raniel, o baixinho bom de bola. Ah, o pai do Raniel. O baixinho bom de bola, o tanto que tem de bom de bola, tem de boa pessoa também. E o Raniel, né? É. O pessoal da queimada grande aí acompanha a gente. Muito obrigado. Seja bem-vindo. A Vanil Cidantas, boa noite, seu Heron. Um abraço. A Dagmar Gama também já chegou aqui na live, viu? Cabecinha branca. Fala aí mal, Doutor Dagmar. Não. E eu não falei nada dela até agora, né? Pode não. Eu não falei mal, não. Estou de boa, né? A Júlia Lima, olá, boa noite. Ela disse que estou no WhatsApp. Pronto. Daqui a pouquinho a gente já... Vai reproduzir hoje os áudios aí da criançada que mandou pra gente. Aqui o José Nascimento disse em Banzai, Bahia, chegando. Já estou seguindo. Pronto, meu parceiro. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Indique aí a nossa página, o nosso YouTube, o nosso WhatsApp, pra galera nos acompanhar também. Desde já a gente agradece. Que Deus abençoe a cada um que sempre estão ligados e ligadinhas aqui na nossa live. Porém, se você quiser compartilhar também com mais gente pra chegar mais longe, fica à vontade. Isso mesmo. Aqui também, já participando conosco, Cabeça Branca, deixa eu ver mais aqui no nosso YouTube. É, já falei aqui, o José Nascimento. Michel Souza, sempre assisto vocês. Mas aqui em São Paulo é muito corrida. É verdade, viu, Michel? Pois é, Michel. Muito obrigado. Sabemos que a corrida de São Paulo é muito grande. Mas muito obrigado aí pela honra e pela audiência aí no nosso programa. A minha mãe, a Liseta, ela diz o seguinte, bom começo de Semana Santa a todos. Vamos passar aqui alguns resultados da Copa dos Cabritos, Cabeça Branca, que a gente tem por aqui? Vamos lá. A gente vai voltar a reproduzir o ano daqui a pouco. Passar aí os resultados da Copa dos Cabritos do que aconteceu no final de semana lá no Arena dos Cabritos, onde a equipe do Giro da Bola vai estar presente na grande final. Quero agradecer o Cabrito, ao João do Verão, ao Rafael do Massacará, ao nosso amigo Célio Silva, esse rapaziada aí que vem realizando o campeonato e dando aquele apoio à Rádio Esperança e à equipe do Giro da Bola, agora a mais potente, a Rádio Giro da Bola, sabe por quê? Porque nós temos o professor Djalma Santana aí, que encaixou e veio pra ficar aí, Djalma. Foi. Isso mesmo. Não deixa ir embora mais. Não. Passou na diferença, não deixa ir mais ir embora. Aqui os resultados lá do final do dia, dia 24, domingão, os jogos de volta da quinta minicopa rural do Cabrito, o povoado Melancia, foram os seguintes. Juventus, da Lagoa do Fechado, 4. Maria Preta, 2. 3. E o Real Brocador, 1. Ipiranga, lá da Lagoa do Saco, também 3. Rapaz, os caras foram sem dois, sem piedade. Tão até migulhado aí, rapaziada, lá na Copa dos Cabritos, né, cara? Jogando duro aí. E temos aqui, cabeça branca, no domingão, logo pela manhã, a equipe do Giro da Bola vai estar por lá, comemorando, é um torneio de aniversário da nossa amiga Kaline. Neste domingo, vocês não podem perder. Pelo feminino, às 8 da manhã, Bananeiro e Combinado de Itaís. Às 9 da manhã, Monte Alegre e Breginho. E pelo masculino, às 10 da manhã, Monte Alegre e Mocambo. Logo após, tem Lucas Moraes. A organização é da Kaline e da Dayane e Ibinha. Também o patrocínio João do Feijão, apoio prefeito Luciano e secretário Eldinho Macedo. Tolerância de 15 minutos e o local é lá no Recanto Pé de Serra, Monte Alegre 2. A narração fica por conta da equipe do Giro da Bola. A premiação tá por aí, Daniel? A premiação não tá nesse cartaz, não. Não colocaram a premiação aí dos time vencedor. Porém, a gente vai estar lá no Monte Alegre, logo acordando todo mundo, logo cedinho. Todo mundo tá convidado aí. Você está acompanhando a gente? Tem algum compromisso na parte de amanhã? Se não, tem domingo, dia de Páscoa, o caminho é lá no Monte Alegre. Vamos estar por lá, mais uma vez com a equipe do Giro da Bola. E agora, com mais potência. O Ivan Nilton, que é o menininho. E, claro, o Djalma Santana, professor lá do Monte Alegre. Repórter é aquele topado. Estourado, viu? Não deixa ele ir embora mais, não. É, não pode, não pode. Né, Djalma? Ana Lúcia Alves. Boa noite, Zé Milde e Daniel. Valeu, Ana Lúcia. Ana Lúcia, boa noite. Seja bem-vinda. Josi Dantas. Boa noite, meu povo. Valeu, Josi. A Josi não foi lá, a ilha do Massacará, né? É. A irmã da Josi tava lá. A esposa do João de Deus tava por lá. Muita gente, viu, Josi? Você perdeu. Eu também parei, se vai, que ela tinha voltado com raiva. Tinha. Tinha, porque ela só tomava cerveja gelada. Ela não tinha, né? Acabou logo, né? A Júlia Lima, meu nome é Rosângela. Moro aqui em Banzai. Vocês são nota 10. Muito obrigado, Rosângela, pelo carinho da audiência. Rosângela, muito obrigado. Seja tudo bem-vinda. A Judite Silva. Boa noite. Estou aqui no bar Encontro dos Amigos. É hora. E Judite. Opa! Tem um novo bar, hein? Lá em Mestre Campos. Encontro dos Amigos? Encontro dos Amigos. Quando for para o Mestre Campos, para tomar uma cervejinha gelada. Lugar certo é lá. Encontro dos Amigos, né, Judite? Boa noite, seja bem-vinda. Ela disse, porém, às vezes as pessoas acham que eu falo, né? Diz, mas a verdade tem que ser dita. Tem pessoas que não gostam, né, Judite? Por isso que às vezes tem pessoas que não gostam. Aquela diz, eu gosto de falar a verdade. Judite, boa noite. Seja bem-vinda aí. Aqui o Heron Xavier, ele diz o seguinte. Primeiro Deus e a Rádio Esperança de Muruti, que faz esse programa maravilhoso. Com a comunicação com a cabeça branca e Daniel, divulgando a comunicação para os ouvintes e as crianças participando na Rádio Esperança. E o giro da bola, a Rádio Esperança de Muruti está de parabéns. É uma família unida aqui. Deus abençoe a todos nós. Valeu, seu Heron Xavier. Estamos juntos e misturados. Seu Heron também faz parte da nossa programação aqui, né, seu Heron? Deus abençoe. Muito obrigado aí pelo apoio que o senhor vem dando aqui à Rádio Esperança. Deus abençoe. A Valsilei de Josefa, boa noite, meus coração. Cheguei chegando, Daniel e Zemildo. Coração, coloca toda criança da Serra Vermelha, porque hoje é 100 em piques. São 5 de 20. Coração, boa noite. Seja bem-vinda. E o Raimundo Souza, boa noite, meus amigos. Estou assistindo vocês aqui de fé e de gomar. Quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar, nosso amigo Renato de Soares, pela confiança em me chamar para assumir a equipe de Soares. Quero aqui dizer a todos que o que depender de mim, vou fazer meu trabalho para manter a equipe na elite do rural. Ou mais. Vamos à luta. Assinado Nenempada. Obrigado, meu Deus, por me dar mais uma oportunidade para seguir em frente na minha nova caminhada. Olha aí o que aconteceu com o Ferro de Gomar. Não deram valor para o nosso parceiro Nenempada. Ele deixou o barco afundar. Vai estar aí, ó, defendendo as cores do Soares. Eu desejo boa sorte ao Nenempada, lá do Ferro de Gomar, que eu sei que fez tudo pelo ferro, né? Porém, às vezes, um ou outro não deram valor. O Renato foi lá e disse, vem aqui você, é merecedor de vir para dominar aqui a equipe do Soares. Mas, merece um técnico, então está aí na comissão aí o Nenempada. Parabéns, boa sorte na sua nova roupagem, na sua nova caminhada aí, na Supercopa Rural aí pela equipe do Soares. Isso mesmo. Aqui o Djalma Santana disse o seguinte, ele deu risada e disse assim, vocês são resenhas. Vamos botar ele para participar aqui daqui a pouquinho, quando tu reproduzir, terminar de reproduzir os olhos. Daqui a pouquinho. Ô, Djalma, faça o seguinte, chama no nosso WhatsApp aí, 759-9707-7992. A Dicione mandou oi, que daqui a pouquinho a gente liga para vocês, só terminar de passar os áudios aqui, que a gente faz uma ligação para o pessoal ver a sua voz, né? Conhecer o novo repórter aí da equipe do Gido da Bola, né, Djalma? Esse professor. E eu vou incentivar o professor para instalar uma nova comunicação lá no Monte Alegre. Pronto. Como a Rádio Esperança. Vai ser sucesso, tenho certeza. Show. Comunicador. Topado. Repórter. Ninguém melhor do que o Djalma aí para comandar aí os estúdios aí de uma comunicação aí no Monte Alegre. A gente vai, quem sabe, criar um nome aí bonito aí para colocar lá no Monte Alegre. É, e agora em parceria com a Rádio Esperança, melhor ainda. Né, Djalma? O Herão Xavier, estamos juntos. Zé Pereira de Macedo. Para eu mandar estrelas no YouTube, a Rádio Esperança precisa ter pelo menos mil inscritos. Vamos fazer campanha para os ouvintes se inscreverem no canal. Está vendo aí, galera? Vamos se inscrever. Você que ainda não inscreveu... É, tem que ter mil. Só tem uns seiscentos e vinte e pouco. Está chegando mil, né? Está chegando. Então, para vocês se inscreverem para chegar mil, dá mais uma compartilhadazinha aí que chega. Senta o dedo aí e compartilha com a turma aí que chega mil aí para mandar uma estrelinha aí para entrar uma graninha aí para a Rádio Esperança, né, Zé Pereira? Para ajudar para nós comprar os equipamentos que faltam muitos aqui, né? Mas agora nós estamos com uma nova equipe forte aí que é com o Djalma e o Ivanilto lá, o Djalma e o Ivanilto, vamos botar para torar aí. Não vamos parar o final de semana, né, Djalma? Aqui a Josi Dantas também está no YouTube. Boa noite, Soboca. Valeu, Josi. E ela que diz o seguinte. Não pôde ir para a ilha, Zé Mildo, pois não estava muito bem de saúde. Aí está certa. Não, foi melhor você ter ficado em casa. Porque você não passou raiva. Porque beber, você vê aqui, ninguém merece, né, Josi? Não calou desse. E logo acabou. Eu pedi uma Coca-Cola, não tinha no bar. Do sobrinho da Josi aí. Aqui o... Também participando conosco, o Antônio Dias Gama. Boa noite, Daniel e Cabeça Branca. Valeu, Antônio. Tem criança aí, meu parceiro, para colocar para participar. Coloca a criançada para participar aí, viu, Antônio. Porque a gente já vai reproduzir os áudios da galera aqui, viu? Já é oito horas aí, Daniel. Já é oito horas, Cabeça Branca. Aqui o tempo voa. O tempo não espera por ninguém. Vou então reproduzir aí os áudios das criancinhas. Daqui a pouquinho a gente vai tentar falar com o Djalma e com o Ivanilto, né? O Ivanilto aí para entrar aí, para passar aí o destaque. Até o Djalma mesmo pode destacar alguém aí na hora que falar com a gente, né? Com certeza. Vamos lá. Vamos passar o áudio da criançada aqui. Que é o que temos para hoje aqui de pics para elas e eles. Vamos reproduzir aqui. Porque tem muita gente que chegou por aqui, viu? Tá bom. Tá bom assim. Tá bom assim. Vamos lá. Tem um probleminha aqui. Vamos tentar resolver. Vamos lá. Aqui a Josi diz o seguinte. Cerveja só gelada. Com certeza, né? Cerveja só presta gelada. Se for quente, aí já é melhor tomar bebida quente, né Josi? Vamos lá. Cerveja só de alívio, né? Esses alívio. Alessandro hoje conseguiu participar, né Alessandro? Isso aí. Alessandro, que é lá da Fazenda Zeaves. Está dando o prazer da audiência, viu? Cerveja só. O Alessandro, que é lá da Fazenda Zelva e é parente do Luva de Pedeiro, lá de Quijinho, hein? Lá tá boa. Tá aí o primeiro que participou, chegou participando aí da programação de hoje. Vamos reproduzir mais áudio aqui da galera, porque estão chegando em peso hoje. Vamos lá. Boa noite, Zé Miúdo. Capacipado, solteio. Mando mensagem. Coloca meu nome no solteio. Boa noite, Zé Miúdo. Daniel, capacificado, solteio. Meu nome é Lano. Tá chorando a criança, hein? Criancinha pequenininha, importante, que tá participando, né? Essa merecedora ganhar, né? É. Pequenininha aí. Guanambi, as criançadas aí, viu? Participando aqui da nossa... Guanambi, pra vocês que não conhecem, fica ali na próxima vitória da conquista, aqui na Bahia. E já deu vários ganhadores lá de Guanambi, né? A criançada de Guanambi tá aí participando do nosso programa. Muito obrigado. Deus abençoe. Felipe, Daniel, tudo bem? Como é que está? João, boa noite. Eu quero ganhar pix. Tá vendo aí, cabeçada? Você quer ganhar pix, o João Vitor. O João Vitor é o filho da Cinta Souza, né? É. Participando do programa aí, dando moral pra gente aí, o João Vitor. Boa noite. Vamos lá. Vamos ver quem tem mais por aqui. É o filho da Maria da Paz aqui. O Gaelzinho, o pequenininho. O Gaelzinho. O Gaelzinho tá participando. Pequenininho, mas tá participando. É, muito engraçadinho as crianças. Boa noite, Daniel. Somadinha clara. Coloca o meu nome aí já no sorteio. Hoje é 20 reais. Boa noite, Daniel. São cinco ganhando. Maria Luísa, tá ligada no programa. É um abraço pra vocês. Um abraço pra todos os ouvintes. Boa noite, Daniel. São Maria Helena, tá ligada no programa Topaz. Boa noite pra vocês e pra todos os ouvintes. Essas aqui não perdem, não. Viu, cabeça branca. Não, as trigêmeas lá de São Paulo não perdem o programa. Isso aí é todos os dias, né? Sempre estão conectadas conosco. Valeu, Tri. Aqui participando também a Cailana. Boa noite, coloque meus filhos, Lucas e Alia. Deus abençoe vocês também. Muito obrigado. Vamos ver quem tem mais aqui já participando conosco. Boa noite, Daniel. Coloca o meu nome no sorteio, Arsio. Boa noite. Seu miúdo. Daniel. Coloca o meu nome no sorteio. Coloca o meu nome no sorteio. Meu nome é Alex. De Banzaei. Alex de Banzaei. O engraçado que é uma criança ensinando a outra. Tá vendo aí? Alex de Banzaei. O exemplo. Show de bola. Muito obrigado. Alex de Banzaei. Vamos lá. Aldeia de Banzaei. A cidade de Banzaei. A gente aqui é embre. Sendo vocês aqui no Aldeia Pau Ferro. Aldeia Pau Ferro. Muita gente aí da região de Banzaei que acompanha a nossa programação, né, Daniel? Isso. Pessoal da aldeia. Muito obrigado, pessoal da Aldeia Pau Ferro. Só temos a agradecer o carinho que tem aqui. Daqui a pouquinho a gente volta de interagir com vocês no Facebook. Fica à vontade aí. E a vocês do canal do YouTube. Porque agora a gente está reproduzindo aí os alvos da criançada. Porque hoje tem 5 pixels de 20 reais para as criançadas de hoje. É. Boa noite, Daniel. Coloque meu nome de sorteio em Israel. Banzaei também. Boa noite, Daniel. Coloque meu nome de sorteio. Meu nome é Thaís. É de Banzaei. Mais um do Banzaei. Agora é para você. Boa noite, Daniel. Coloque meu nome de sorteio. O Banzaei também, Daniel? Também. Todo mundo do Banzaei chegou em peso. Talvez você não for o Pix para o Banzaei hoje. Não é impossível, né? É. Porque a galera que chegou aí em peso é toda de Banzaei, né? Por enquanto. Por enquanto. Mas tem muita gente aí. Tem. O que não falta é gente aqui na nossa programação, viu? Graças a Deus. Vamos lá. Aqui mandaram boa noite. Aqui, deixa eu ver quem é. O Aguinaldo Santos. Coloca a criança para participar aí, Aguinaldo. Mandando áudio. Boa noite, ouvinte da diferença. Coloca o meu nome de sorteio. Por favor, Nicole. Nicole da Baixada Santista. E da Dizaldrinho. Acompanha a gente. Essa aí também não perde a programação aí, a Nicole. Valeu, Nicole. Nicole é corintiana também, cabeça branca? Palmeirense. Palmeirense? Palmeirense. Pronto. Tá dito o recado. Boa noite, Zé Líder do Daniel. Coloca o meu nome de sorteio. E do Gabriel Gilgão. Feliz. Filho da Mulher do Pudim. Filho da... É Valdina. Lá da Serra Vermelha do Junco. Olha aí, cabeça branca. Tá vendo aqui, ó? O Gael França. Tá participando aqui, viu? O Gael França? É. Muita gente participando aí da programação. Massacará. Aldeia do Massacará. O pessoal da Aldeia sempre acompanha o nosso programa. Um ano, né? É. Está participando do programa. Muito obrigado. Seja bem-vindo aí. Isso aqui, botaram... Botaram lascando aqui, viu? Se vira aí, viu, Daniel? Se vira aí. Boa e aqui é Ana Júlia, moro em Banzai. Quero participar. Hoje vai ter sorteio para a criança. Olá, boa noite. Você manda um grande alô para São João, na Fortaleza, no município de Cicero Dantas. E hoje já está começando a feira. Boa noite. Meu nome é Rosângela. Eu moro aqui no Banzai. E vocês são nota 10. Uma boa noite para vocês. Valeu. Vamos reproduzir aqui o áudio. Boa noite, meu nome é Maria de Banzai. Eu quero estar sábado. Ana Júlia. Ana Júlia, Banzai. Seja bem-vindo. São João da Fortaleza. A festa já começou hoje, né? Lá vai ter festa da música ao vivo por lá hoje. E amanhã, dá a continuidade da feira da Semana Santa lá em São João da Fortaleza. Muita gente vai estar por lá, com certeza. Não é Daniel, bom dia, Zeníudo. Meu nome é Clemson. Mando na Aldeia Pó Ferro. Estou assistindo o seu programa. Um grande abraço. Aldeia Pó Ferro. Obrigado. E é bem-vinda. É Elisa do Pó Ferro aí, viu? É Elisa do Pó Ferro. A pequenininha, engraçadinha, está por aqui. A Micaela, chegou por aí? Deixei ela. Três aninhos. Vamos ver aí. O que ela tem de bom para a gente? Olhos d'água no meio. Badonte é um miúdo. Botão também. Beijo. Porém, a Micaela tem três anos. No começo você via que era a Larissa que ensinava, agora não precisou. Ela já resolviu tudo, ó. Beijo para você, Mica. Seja bem-vinda aí. Está vendo aí que uma criança com três anos aprende rápido? Começou a Larissa ensinando, agora não precisa mais. Ela se vira. Me dá o celular para cá que eu me viro. E está acompanhando a gente lá pelo YouTube, né, Micaela? As gêmeas estão por aqui também. Vamos reproduzir o áudio dela. Boa noite, amigo de Daniel e Rádio Esperança. Eu já estou assistindo vocês, Sônia Luísa, a Gêmea Massacará. Boa noite, amigo de Daniel e Rádio Esperança. Sônia Isabel e a Massacará, as gêmeas. Aí a galera da aldeia está participando tanto do Poféu quanto do Massacará, né? Isso. Mais a aldeia aqui, vamos ver quem está aqui na nossa sintonia. Boa noite, a Gugabeza Lentesé. E o Pix, nada ainda? Oi. Quem é do Aribissé? Vamos reproduzir de novo? Vamos lá. Aribissé. Fala rápido, vamos lá. Boa noite, a Gugabeza Lentesé. Gabriel. E o Pix, nada ainda? Gabriel, filho da Graziele. É, neto do Zé Pereira de Macedo. Está aí acompanhando a gente, lá de Aribissé. Seja bem-vindo. Aí é. E o Pix, nada ainda? Diz ele, Cabeça Branca. Vamos sortear daqui a pouquinho, né? Tem mais um áudio aqui. Gabriel. Eu tenho... Outro beijo. Tô me vendo de Lúcia. Neto negro de Lúcia. Pronto. Neto de nego de Lúcia. Então, é do Aribissé também. Participando aqui do nosso programa. O Zé Pereira compartilhou, né? Eu pedi. Compartilhou. Digo, vamos compartilhar com o pessoal do Aribissé aí. Que você não tem criança aí na Maia da Grande. Mas no Aribissé tem. Já tá aí os dois netinhos do Zé Pereira participando. Os filhos da Josi também estão por aqui. Chegou por aí, da aldeia? Chegou. Vamos após o áudio agora. Os amigos de Daniel, eu sou Joaquim Loreno. Vocês estão bons? Fala com o meu nome, por favor. Joaquim Loreno. É filho do Eugênio da Josi, lá da aldeia do Massacará. Na Fazenda Vaz. Amigo meu, eu sou Laura Catarina. Quer que você me dê um sorteio, por favor? Catarina mandou um áudio, mas não é com muita vontade não, né, Catarina? Porém, se ganhasse todo dia, não era, Catarina? Mas às vezes passa muito tempo que não ganha. Mandasse um áudio com mais alegria, né? Com tristeza, parece que não vai ganhar, né, Catarina? Brincadeiras à parte aí, Catarina. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Nós temos Daniel, eu sou Sofia Neto e Ivone. Dona Ivone está na sala de aula aqui, ó. Tá. E os netinhos estão na sala de aula mesmo participando. Sofia. Maria e José. Tá vendo aí? Tudo netos da Ivone. Ah, Ivone poucos netos tem, né? Ele está aqui na sala de aula, Dona Ivone. Pouquíssimos. O menininho está jogando duro lá, gravando áudio, viu, cabeça branca? O menininho para passar tudo o que aconteceu lá na ilha do Massacará. Porque onde a equipe do Júlio da Bola vai no domingo, quando é na segunda-feira, a gente costuma passar aqui os destaques, né, do torneio, que é importante para os atletas, os jogadores que estão sempre participando aí dos campeonatos, se destacando. Porém, ontem tinha dois times lá que estão na Supercopa Rural, né? O primeiro jogo da tarde era Monte Alegre e Bananeira. Está todos os dois. A gente deseja boa sorte. A Bananeira e boa sorte também ao pessoal do Monte Alegre que estão aí na Supercopa Rural. Tem mais um áudio aqui. Vamos reproduzir aqui o áudio da galera. Oi, Damiúdo. 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 Coloque meu nome no sorteio. Sou Yasmin de Banzai. Olha a conta de criança do Banzai hoje, cara. Tem mais de dez pessoas do Banzai. Tem mais aí. Boa noite, Daniel. Você que bota meu nome no sorteio? Meu nome é Antônio. Deus abençoe a vocês aí do Banzai. Sou do Banzai. Teve uma nova milionária lá do Banzai. Então a criança está participando. Vai que ganha, né? É. Boa sorte aí a todos do Banzai. E a todos que estão participando do programa de hoje. Muito obrigado aí. É. A Josi Dantas diz o seguinte. Cerveja só zelada. Pois é, né, Josi. João Andrade. Depois do jogo vai ter bingo e festa com o Nilo do Pancadão. De Banzai. Zé Mil de Daniel. Vocês é nosso convidado. Vai ter aquele pastel da Edleuza no quilombo da Terra da Lua. Sabadão, hein? Sabadão. Todo mundo leva a Terra da Lua, viu? Sabadão. Porém, viu, João Provenho, acho que ele vai para a final lá no Campo do Brito. Campo do Brito. Vamos assistir lá esse grande jogão. Aqui o Heron Xavier. Daniel sem boné. Será que cabeça branca no próximo programa? Cabeça branca vem sem um boné. Brincadeira. Oi. E aí? E vai acatar a ideia. Você quer ver a cabecinha branca dele, né? Os cabelinhos brancos. O Heron está querendo ver os cabelos brancos. Né, seu Heron? Eu acho que ele não aceita não, viu, seu Heron? Negão do Brito e Dois chegou por aí, o Heronaldo. A Vanessa Santos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Daniel e Zé Miúdo. Opa, Vanessa. Graças a Deus estão bem. Domingo estaremos por aí, hein? Vai jogar para o Monte Alegre com certeza, né? Vai reforçar aí as cores do Monte Alegre, Vanessa. Boa noite. Seja bem-vinda. Vamos chegar logo com o Cedinho acordando todo mundo aí do Monte Alegre. Oito horas já estão por aí, se Deus quiser. Maria Dantas. Boa noite, Zé Miúdo e Daniel. Ótima noite para nós todos. É isso aí, Maria. Valeu. Ju Galdino e a Sabídia está por aqui. Boa noite, Zé Miúdo e Daniel. Valeu, Ju. Gene Passos. Boa noite, Daniel e Zé Miúdo e a todos os ouvintes da Rádio Esperança e programa Giro da Bola. Valeu, Gene. Bota o nome do pequenininho aí que é... Ele participa das crianças também? O Bruno Marcelo? Ou não? É que já está na hora. Eu participo porque ele é pequeno. Então, vamos colocar ele. Pode, pode. Pequenininho. Não cresceu, né? É. Mas tem muita maldade aí o Bruno Marcelo. E é, rapaz. E a criança não tem maldade nenhuma. Aqui, ó. Juscelina Brito. Boa noite. Valeu, Juscelina. Juscelina, boa noite. Seja bem-vinda. Cintia Souza. Ela gostou dos áudios aqui. Ela falou. Princesa. É. As crianças são interessantes demais, viu, Cintia? É. O Heron Xavier diz o seguinte. Cabeça Branca e Daniel. É ótimo ver as crianças falando. É melhor quando os pais ensinando a comunicação da Rádio Esperança. Falando com Cabeça Branca e Daniel. E os colegas ensinando o outro. E está ficando a comunicação que Deus abençoe a todos os pais. Estão de parabéns. É isso mesmo, seu Heron. Muito bom. O Heronaldo Souza, o Negão lá de Muriti 2, está por aqui. Ana Alcântara, boa noite. Valeu, Ana. O João Andrade diz o seguinte. Fica para a próxima. Pois é, João. Fica para a próxima porque tem muitos jogos aí. Sábado de Aleluia. Tem muitos eventos. São vários eventos, né? No domingo a gente vai ter que estar cedo também aqui para levantar mais cedo. Porque a gente vai acordar todo mundo lá no Monte Alegre. A equipe do Gil da Bola vai estar presente, né? A cobertura da Via Carro de Sonho vai estar por lá. Vai estar aí o menininho e o nosso parceiro professor de Jauma Santana. E o Daniel, vamos estar todo mundo presente lá no Monte Alegre. Aqui, Cabeça Branca, vamos reproduzir os áudios aqui do menininho. Vamos lá. Vê o que o menininho tem para falar para a gente aí. Falar para a gente. Sobre os jogos lá da ilha do Massacrana de presente ontem. Vamos soltar a voz do menininho aí. É ele que diz assim. Boa noite, turma boa. Já está na live, viu? Vamos soltar a voz aí do menininho. Vamos soltar a voz aqui. Daqui a pouquinho a gente vai tentar falar com o Djalma, né? O Djalma também. A nossa ligação. O nosso comentarista. Mais um, né? Além do Cabeça Branca, agora tem o Djalma Santana. Vamos lá. Boa noite, Daniel. Boa noite, Cabeça Branca. Boa noite a todos os ouvintes aí do Gil da Bola, Rádio Esperança. Você que está no YouTube, está no Facebook. Você que também está aí ouvindo através do sistema de caixa de som com o Vodemuleti. Boa noite aí, meu amigo Maílson. Lá em Roda Velha. Isso aí, Maílson. Estão da família, mas está ligadinho aí no Giro da Bola. Forte abraço. Um alô aí para a Edilane, minha esposa, toda a minha família. Cabeça Branca, a gente vai estar aqui passando aqui o resumo da tarde esportiva lá na comunidade de Ilha, Ilha de Massacará, onde foi especial, aniversário de cinco anos do Real da Ilha. E o Giro da Bola esteve por lá fazendo aquela participação. Em primeiro momento, vamos fazer aqui os destaques da organização. nosso amigo Gilbertinho, aí do Real da Ilha, que fez uma grande recepção para a gente lá do Giro da Bola. Também com o nosso amigo Mazinho Paredão, né? Ele que fez aquele som bacana para a gente trabalhar. Esteve com a gente lá na casa do Gilbertinho, juntamente com a galera do Giro da Bola. Então, Gilbertinho, com aquela turma boa, né? O Jantos lá do bar, todo o pessoal fazendo aquela recepção lá na ilha. Então, o destaque aí da organização que foi nota mil. Temos que agradecer por ter nos convidado e por ter feito uma recepção que fez a gente se sentir em casa, né? O Giro da Bola, não precisa ninguém se preocupar com grandes recepções. Tudo que a gente busca é encontrar respeito, carinho e atenção. E isso a gente teve lá na casa do nosso amigo Gilbertinho. Então, gratidão, Gilbertinho. Então, meu amigo Cabeça Branca, tivemos também a participação do Pijama Santana, né? E que bela participação, né? Teve ali comigo, com a gente, na verdade, desde o início. Fazendo ali os comentários, dando todo o apoio ali com a gente, né? No Giro da Bola. Convite para estar aí fazendo parte da nossa equipe. Temos agenda, né? Próximo domingo. Temos também agenda aí também já para a região lá da Seripio. Fazer a final do campeonato regional lá. E o Bixalminha jogou duro. Mas o primeiro confronto foi lá entre Bananeiras e Monte Alegre. No jogo trocado. Aí no comando do lado central, Bizunga. O auxiliar número um, o Fabinho. E o número dois, o Diego. E foi 0x0. Destaque aí para os goleiros. Jogaram muito o camisa número nove. Pela equipe do Monte Alegre. O Severino. O veterano bom de bola. E também o Negodinho. O veterano bom de bola. Pela equipe lá de Bananeira. Terminando 0x0. Nas penalidades. O Monte Alegre. Levou a melhor. Foi empate na série. E nas alternadas. A Bananeira errou. E o Monte Alegre. Converteu. Levando aí a primeira premiação. Da tarde esportiva. Pronto, Cabeça Branca. Daqui a pouquinho a gente reproduz outro áudio. Então vamos ver os... Segundo o menininho. O menininho é danado. Ele quer comentar cada um jogo. E quer saber a opinião do Cabeça Branca também. Ele disse o seguinte. Eu vou mandar aí tudo direitinho. Cada jogo eu vou comentar um pouquinho. E você comenta outro. O programa é para isso. Para resenhas esportivas. Para ser o menininho. O primeiro jogo que foi um jogão. Cabeça Branca. Monte Alegre zero. A equipe de Bananeira também zero. Rapaz. Não saiu nem um golzinho de honra. Rapaz. Só o jogo duro teve por lá. Não saiu nem um golzinho de honra. Mas nas penalidades. Deu a equipe do Monte Alegre. É como o menininho acabou de frisar aí. O que teve de bom lá. Foi a recepção. E a bola rolou solta. Com as belas equipes. Chegou todo mundo no horário. Quero parabéns aí ao Monte Alegre. E também o pessoal da Bananeira. Por chegar no horário. E outra. Outra coisa que me deixou contente. Foi a rapaziada chegou com a escalação entregando. Porque eu conheço muitos times por aí. Muitos clubes. Que não chegam com a escalação para o narrador. E lá eles chegaram já entregando a escalação em mão. Para ficar mais fácil aí para o Ivanilta e o menininho. Isso aí. Então vamos para mais áudio aqui. Vamos lá. O segundo confronto da tarde. Teve lá. A equipe de Bom Jardim. Enfrentando os amigos de Sandro Brito. Neste campo. Os amigos de Sandro Brito. Neste campo. Que se pôs com muito mais agressividade em campo. E o Bom Jardim segurando lá com o veterano. O Jair. Na zaga. Tirando todas. Conseguiu manter ali um empate. Mas um empate agora com gols. A equipe do mestre de campo abriu o placar. E quando eu ainda anotava o gol. Se eu não me engano foi do Osmar. O Bom Jardim já fez um empate. De imediato. E na sequência. A equipe do mestre de campo ampliou. O Kaique. Fez mais um. E no finalzinho ali. Com muitas reclamações. O pessoal pedindo para acabar. O pessoal do mestre de campo. Mas o Bom Jardim empatou. O Bom Jardim empatou. E. Nos pênaltis. Nos pênaltis. A equipe. A boa equipe lá. Do Bom Jardim. Levou a melhor. Levou a premiação. Do segundo confronto da tarde. Aí agora. Os águas. Era o Bizunga. O auxiliar número um era o Fabinho. E o auxiliar número dois. É aqui um. Um homem muito veloz. Era o Gato. Pois é. Inclusive. O. Pelo lado do Bom Jardim. Tinha um veterano bom de bola. O Jair. E pela equipe do mestre de campo. Quero aqui parabenizar o Cristiano. Veterano bom de bola. O zagueiro Cristiano. Na minha opinião. Um dos melhores. Da equipe do mestre de campo. E por ali pelo meio. O Maurício. O Maurício também fez a sua parte. Então parabéns aí. A equipe do mestre de campo. E o Mazinho. Pelo gol. Gol marcado aí. Do Mazinho. Então. Eu destaco aí. Como. Esses três jogadores. E. Ali os outros jogadores. Sempre dando aquela. Aquele apoio. Que nem o. O Maílson. Pulando o nariz. Apontava. Ele chutava a bola. Ele não queria nem saber. Porém sabia que era. Era um torneio mata-mata. 120 reais para cada vencedor. Cada time vencedor. Deu a equipe do mestre de campo. Nas cobranças de pênalti. Isso mesmo. Está de parabéns. Vamos lá. Digo isso com o nosso amigo. E. Para fechar a tarde esportiva. Teve o Real da Ilha. Enfrentando. A boa equipe. Do Noroeste. Real da Ilha. Com um time. Muito bem reforçado. Como sempre. Real da Ilha. Tinha. É. 21 jogadores. Em campo. E 21 jogadores. À disposição. Do técnico. Gilberto. Ele entrou ali. Com seus. Seus melhores. Era o Jacob. O Adilson. O Fabinho. O Dinga. O Ademilton. Jodinho. O Burguelo. Nenezinho. Júnior. Nito Prear. E o jovem Anderson. Enfrentando a equipe. Do Noroeste. Que acabou. Tendo. Muitas tentativas. Mas as defesas. Trabalhando bem. E acabou. Zero a zero. Indo para os pênaltis. E nos pênaltis. A equipe do Noroeste. Converteu. Ou levou a melhor. Conseguiu. A premiação. Terminando também. A série. A série. Terminou 4x4. E nas alternadas. O Pelezinho. O Pelezinho. Converteu. E o jogador. Do Real da Ilha. Não conseguiu converter. Chutou para fora. E assim. O Real da Ilha. Não teve aí. A premiação. Que tanto queria. Né. Porque. Era seu aniversário. Mas os meninos lá. Do. Amigo. Trik. Né. Do Noroeste. Levou a premiação. Tudo isso aí. Sendo narrado. À beira do campo. Com o som do nosso amigo. Mazinho Paredão. Você. Estive conosco. Nos deu aquele apoio. Pois é. Mazinho. Mazinho. Pois é. O jogo. De fundo. O Gilberto. O Gilberto. O Gilberto. Contratou. 21 jogador. Porém. O Junco. O Noroeste. Só tinha. No banco. O Pelezinho. E parece só o Pelezinho. E. O. O Pelezinho. E o Fernando. Só tinha dois jogadores. No banco de reserva. Mas. Em campo. Mericidamente. O time do. Do. Tric. Venceu. Nos pênaltis. Poderia ter vencido. No tempo normal. Bom jogador aí. O Tric. Por sinal. Se destacou bem. O Tric. Né. Como comandante. Por ali. Se destacou bem. O Cabelo. Jogando pela equipe. Do. Do. Noroeste. E pelo time do. 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 Do Real da Ilha. O Muguelo. Como sempre. Né. Mas. Porém. Espede só um pênalti. Né. Porque o goleiro foi lá. E defendeu. Acabou perdendo. O destaque. Porque poderia. Né. Sair na frente. E. Outros bons jogadores. Que por lá tinha. Né. O. Teve camisa 10. O menino lá da Vila Canaã. Jogou muita bola. Né. O. O Jodeão. O. O menino lá do Massacará. O lateral direito. O Adilson. Muitos bons jogadores. Tinha na equipe. Do Real da Ilha. Aqui não dá nem para destacar todos. Porque. Cada um queria ser melhor do que o outro. No Real da Ilha. Porém. Não se acertou em campo. E o time do Noroeste. Com. No comando aí do Trique. O Trique que. Poucas vezes eu vi fazer. Mostrar o futebol que mostrou na Ilha Ont. E o Terezinho. O fio do Alex. Também bom jogador. E como cabelo. E entrou ali no segundo tempo. O. Pelezinho lá do Massacará. E fez uma boa partida. O Pelezinho também. Então tá aí. É. O que nós tínhamos para falar do time do Real da Ilha Ont. Onde a gente teve presente com a equipe do Gipe da Bola. Digo isso com o nosso amigo Mazinho. Mazinho. Mazinho, né. Mazinho Paredão. Você quer levar ele para o seu evento. É. Não perca tempo. Busca ele porque o sonho é de qualidade. Leva realmente animação. Para o seu evento. Seja um evento esportivo. Seja um piseiro. Seja um brinco. Vai lá. E contrata o. Mazinho Paredão. É. O contato é. 75. 998. 9293. 33. Fala com ele. Porque. O homem é show. E os técnicos aí. De todas as equipes. O técnico lá de Guananeira. Que é o negão. O negão. O técnico. De Monte Alegre. Ele não colocou aqui. Ele não colocou aqui. Mas. Muita gente boa. E. O técnico lá do. Do Bom Jardim. Era o Gesso. O Gesso. Que é o homem lá. Do Bada Quixabeira. O amigo. Que vai estar lá pronto. Para lhe atender. E lhe servir. Aquele. Aquele refrigerante. Da Coca-Cola. A breja. A bebida quente. O que você precisar. Procura lá. No Bada Quixabeira. Nosso amigo Gesso. E. O mestre campo. O. Treinador. Que estava dentro de campo. O treinador aqui. Era o Sandro Brito. Mas. Quem esteve lá. Fazendo todo. Todo o trabalho. Foi. O nosso amigo. Osano. Então. Parabéns aí. A vocês. Que foram. Neste evento. De aniversário de cinco anos. Do Real da Ilha. E temos muito. Cabeça branca. Daniel. De Jauminha. Agradecer. A todos. Que. Nos convidaram. E acreditaram. Olha aí Daniel. Vamos tirar. Baixa volta aí. Porque ele está em sala de aula. E o pessoal está. Está capturando lá. Na sala de aula. Está capturando aí. Viu menino. Aí. O pessoal está na sala de aula. Está capturando tudo aí. E aí. O pessoal não está dentro. Nem para entender muito bem. O que o menino está falando. Porque ele está em sala de aula. Na hora do intervalo. Então. Ficou meio. Meio difícil aí. Para entender. Vamos para os olhos das crianças. Depois a gente. Volta aí. Para interagir com os ouvintes. Aqui participando conosco. O meu nome é Sofia. Irmã Diana Júlia. Pronto. Valeu Sofia. Aqui a Júlia Lima. O meu nome é Sofia. Irmã Diana Júlia. Valeu. Ailton Santos. Boa noite. Zé Mildo e Daniel. O grande patrocinador aqui. Da nossa equipe. O giro da Bola e Notícia. Tamo junto. Ailton. José Alves. Boa noite para você também. Meu amigo. Valeu José. O Heron Xavier. Abraço para José Alves e família. José Alves. Boa noite meus amigos. Valeu José. José Malves. Será que não está na escola? Está no intervalo também. A Deda. Deda. Bota aí. Se o filho participar do programa. Um abraço aí para a dona Bidália. Trô de Borrocão. A gente aí de vez em quando quando dá. Sempre acompanha a gente. Bruno Marcelo. Boa noite meus amigos. Daniels e Amigo. Um abraço para todos vocês. Cíntia Souza. Heron Xavier. Benilza. Os Mar Santos. Gilberto Sousa. Menininho de Massacará. Marivaldo. Iana Maria. Odilon Sousa. Também aqui o Djalma Santana. Raimundo Lopes. Gerson Dantas. Jailson Menezes. Alex Dantas. Liane Moraes. Walter Júnior. Graciano Dantas. Valeu Bruninho. A Júlia Lima. Tem como botar no sorteio. Valeu Júlia. Cíntia Souza. Cíntia Souza que diz o seguinte aqui. Viu. Cabeça branca. Boa noite. Bruno Marcelo. Um abraço. O Bruninho disse o seguinte. Deixa eu fora do sorteio. Sou pequeno no tamanho. Mais grande no coração. Olha. Está vendo? Melhorizado. Cheio de maldade aí. Viu Cíntia. A Júlia Lima. O meu nome é Sofia. Irmã de Ana Júlia. Pronto. Aqui muita gente conectado conosco. Já vamos mandar o seu alô. O seu abraço. Bruno Marcelo. Igualmente Cíntia. Ricardo Menezes. Grande final às 15 horas. Massacará e Ilha. Lá de Cicero Dantas. A noite festa na praça. Com grandes atrações. Valeu meu amigo. Obrigado pela informação. Ricardo. Só tem um jogo só. Só é a final. Não tem terceiro e quarto lugar não. Só é um jogo só. Então o jogo vai começar a partir das 3 horas. É. Massacará e Ilha. Aqui o Givanildo Góes. É o Tric. O homem do Noroeste do Júnior. Boa noite meus amigos. Abraço pra Tric. Valeu Tric. Tamo junto. Tric. Deu uma entrevista. Você deu uma entrevista lá pra equipe do Giro da Bola. Da Rede Esperança. E porém eu digo. Vai queimar a língua o Tric aí. Mais não. Porém fez uma bela partida. Cometi agora. Viu Tric. Fez uma bela partida. O Tric aí se destacou muito bem. Parabéns aí a equipe do Tric. De um nada não saiu já na frente. Pra não ir pros pênaltis. Porém o Gilberto estava com. Vinte e um jogador. Mas só podia entrar em campo. Onze. Então foi o Tric que deixou dois no banco ali. O Fernando. E o Pelezinho. E deu certo aí. Aqui o José Nascimento. Ele disse assim. Já estou seguindo. Se tiver mais um. Chegarmos a mil. Com certeza. Compartilha com a galera. Que com certeza iremos chegar. Com o apoio de cada um de vocês. O Agir Moreira. Boa noite Daniel. E o Agir Moreira. Já estou ligado. Valeu Agir. E a Yara Andrade. A Yara Andrade. Já estou seguindo vocês. Boa noite. Valeu Yara. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Zé Miudo. Valeu Gilma. Gilma. Vamos ver aí da Terra Branca. Alguma criança botar no programa aí hoje. Hoje tem cinco piques de vinte. Seja bem-vindo. Marco Santana. Boa noite. Sou o Nascimento de São Paulo. Miguel Moraes chegou por aqui. O homem da distribuidora de bebidas aqui em Muriti. O homem que vende mais barato. Você quer fazer seu evento? Ainda não sabe a quem comprar aquela bebida. No preço que só ele tem. Só chamar aqui o nosso Miguel. Que ele entrega também. Tem frise. Tem cadeira. E aquela bebida. No preço especial. Preço de mercado. Se falar que eu vi no giro da bola. Tem desconto. E você que vai comprar mais barato. Se falar que eu vi aqui. Você vai ter um desconto. E o Miguel entrega. Mesa, cadeira, frise. Tudo mais para você. Bebida quente. Vende. Entrega em casa. Para você. Então não tem coisa melhor que a bebida distribuidora de nosso amigo Miguel. A Eliane Moraes. Ela disse o seguinte. Voltei. Valeu Eliane. Estamos juntos. Aqui também é Edneia Oliveira. Boa noite. Valeu Edneia. Cadê a pequenininha Edneia? Vai voltar para participar do programa hoje? Tive o prazer de abraçar a pequenininha da Edneia do índio. Lá da ilha do Massacará. Isso aí. Coloca a pequenininha para participar. O Bruno Marcelo. Cintia Souza acredite em cabeça branca? Ele tem raiva dos baixinhos. São ousados. Mas quem acerta o shot dele é Dona Dagmar. Vixe. Aí Dona Dagmar aí embaixo colocou assim. Bruninho vai vir aqui. Bruninho, Bruninho. Está arrumando para a cabeça. Está. Bruninho, você não sabe com o que você está mexendo. Sabe não. Eu vou ficar calado que disse que Boa Romaria que em sua casa está em paz. Né, Bruninho? Então. A agenda do Bruninho está da seguinte maneira aqui. Agenda esportiva. Dia 30, Lagoa do Lumeiro. Dia 31, Rio Grande, Quijing. Dia 7, Paetomé. Dia 14, Barreiro. Dia 19, Caimbé. Dia 21, Mata. Dia 27, Lagoa Grande, Quijing. Dia 28, Macacô. Pronto, Bruninho. Isso aí. Tamo junto. Parabéns. Edneio Oliveira, no meu celular não está aparecendo comentários. Aqui estava assim também no meu celular, Edneio. Você saia e entra novamente na live que vai aparecer, viu? Aqui é a Cíntia Souza. Pois é, Bruninho. Depois, quando dormir na casa do cachorro... Vixe, cabeça branca. Olha. Olha. Olha os comentários aqui. De quem? Da Cíntia. Baixinha e baixinho. Que negócio é esse, rapaz? Eu não sei que eles estão se confiando aí, né? Rapaz, eu não sei não, viu? Do que eles estão se confiando mesmo. Eu nunca vi um negócio desse. Vocês tomem cuidado. Vocês tomem cuidado. Eu não vou dizer nada, viu? Tô fora. Edneio disse que tá dormindo. Ô, que pena, né, Edneia? Edneia, coloca lá pra participar mais cedo. Grava o áudio. Depois você envia pra gente. Aqui o Odilon Souza. Boa noite, meus amigos. Daniel e Zé Miúdo. Valeu, Odilon. Tamo junto. Romer Henho. Homem do Bigo 13. Já está conectados conosco. Tamo junto. A Edneia Oliveira. Já fiz isso. Entrei e saí. Nada de aparecer nos comentários. Edneia, pois tá ruim aí o negócio, hein? Ivanildes Pereira. Boa noite. Valeu, Ivanildes. É a galera que estão sintonizados aqui na nossa programação. Vamos ver se a gente consegue falar com o nosso amigo Djalma? Não. Vamos reproduzir esse áudio aqui que temos. E aí? Pra gente já ligar pro nosso amigo Djalma aqui. Que participara da nossa live um pouquinho também. Daniel, boa noite. Amigo, Edna. Tá todo mundo. Na Isabela. Coloca no meu mais, por favor. Fio de coração. Pronto. Isabela. Fio de coração. Quer ganhar pizza aqui na nossa live, hein? Valeu, Isabela. Tamo junto. Aqui o Lênus Silva. Cadê nosso amigo Walter Júnior? Daniel, até agora não entrou, né? O Bruno Marcelo, eu tenho segurança já. A Cíntia, sei não. Vixe. Vixe. Tá vendo aí, Cabeça Branca? Tem segurança. Já a Cíntia, sei não. Aí danou-se, viu? Aí danou-se, né? Se virem vocês dois aí. Aí danou-se, viu? Se virem vocês dois aí. Eu tô fora. Ó, ó, minha amiga Edneia. Aqui no meu celular também não tava aparecendo nos comentários. No Cabeça Branca também não. Mas... Uma coisa... Esse Facebook tá querendo passar rasteira na agenda aí, viu, Daniel? É, mas ele aparece aí, Cabeça Branca. Tá vendo aí, ó? Ele apareceu aqui. Devagarinho ele tá aparecendo aí os comentários da galera. Aqui, já falamos aqui. Então vamos ver aqui agora se conseguimos conectar com o nosso amigo Djalma Santana, o comentarista da equipe do Giro da Bola. Vamos ligar aqui pro garotinho, ver se ele consegue aqui conectar conosco. Daniel Gonçalves também tá por aqui, viu, Cabeça Branca. O índio? Ele é o índio. O índio que tem botada pequenininha pra participar. Gravava o áudio mais cedo e enviava pra gente agora à noite. Quem sabia se ela não ia ser contemplada aí no nosso programa de hoje, né? É. O telefone tá chamando aí, mas não tá atendendo aí o nosso parceiro, o repórter Djalma Santana. Ah, rapaz, com certeza ele... Ah, lembrei, Cabeça Branca. Será que ele não tá dando aula? Tá dando aula. É, pode ser que ele tá dando aula. É isso mesmo. Então vamos aqui pra algumas programações que temos e passar os noticiários pra... Pra gente cair fora. Pra gente cair fora. Fazer o sorteio também, né? Só falta... Tem o sorteio ainda? É, tem o sorteio aí. Só falta quatro minutinhos apenas pra gente fazer o sorteio. Sorteio, né? As 20 horas e 45 minutos. Vamos lá. Vamos passar as nossas programações. No dia 7 de abril... Oh, Cabeça Branca. No outro cartaz que fizeram aqui, a programação é 120 reais pra cada vencedor. 120. Não o vencedor da Kaline. É, no dia 7 de abril, lá no Pau Ferro, vamos ter os seguintes confrontos. As 8 horas, masculino, marcação versus amigos de Pau Ferro. As 9 horas, feminino, marcação e guerreira esquerda. E as 13 horas, masculino, Pau Ferro e Novo Segredo. E as 14 horas, feminino, Pau Ferro e Bizuguete Futebol Clube. Primeira final, as 15 horas, masculino. Segunda final, as 16 horas, feminino. Mil reais em premiações, masculino em primeiro lugar, 400, segundo lugar, 100 reais. O feminino em primeiro lugar, 400, segundo lugar, 100 reais. A organização do Carmelo, Rogério, Ninegão e Adriano. Narração da equipe 10 de esporte. Então, todo mundo já sabe aí, domingo, dia 7 de abril, o futebol vai relar solto lá em Pau Ferro. É, Pau Ferro que temos muita gente aqui. É domingo de Páscoa, né, Daniel? É, que participa aqui da nossa programação, dia 7 de abril. Não é domingo de Páscoa, não, é o outro domingo. Ah, faz um mês ainda, tá longe. Não tem um mês, não, mas... É um mês. Tem uns, mais ou menos aí, uns quase 15 dias. Sábado de Aleluia, lá no povoado Monte Alegre, também vai ter pela manhã, às 8 horas, amigos de Albertinho vs Monte Alegre. O feminino, às partidas, às 14 horas, Vila Cana e Cipó. Às 15 horas, Monte Alegre vs Caimbé. E às 16 horas, para fechar a tarde esportiva com chave de ouro, Monte Alegre e Baixa do Chu. Premiação, R$ 150,00 para cada vencedor após o jogo Big do Ovelha. E a noite tem festa com Daniel Paredão, Vini Pisadinha e Lucas Moraes. A organização é do Jacaré e também do nosso amigo Cauã. No dia 30 de Março, sábado de Aleluia, vamos ter também na Mata Escura, lá em Serra Vermelha. Às 14h30, Vila Nova vs Morumbi. Às 15h30, teremos aí Termosas Demais vs Gameleira. E às 16h30, para fechar a tarde esportiva com chave de ouro, Cru e Casa Verde. Premiação de duas caixas e meia de piriguete para cada vencedor. Também vamos ter Neido Forró e Juscelio Matos, por lá. E a equipe Bate Bola vai estar narrando esses grandes jogos, viu, galerinha? É isso mesmo, meu amigo Raelton e companhia. Tá de parabéns a essa grande equipe que está narrando esses grandes jogos. No dia 31, a equipe do Gira Bola vai estar por lá, em Monte Alegre também. Aqui, no dia 31 de Março, lá em Banzaê, bingo! A equipe JJ premiando vocês com 7 mil em prêmios. Local na Praça do Estádio de Banzaê. Nesse dia 31, a partir das 5h da tarde, com 5 quinas de mil reais. E na cartela cheia, 2 mil. O apoio do comércio local. A equipe JJ premiando vocês, dia 31 de Março, lá na Praça do Estádio, em Banzaê. Viu, galerinha? Vem aí também, dia 31, a Cavalgada do Povoado Sirica, viu, Cabeça Branca? Dia 31 de Março, churrasco grátis. E tem a concentração aí também do André Vaqueiro, Zezinho da Ema, Nascer do Sol, Rony e Banda. Muita gente boa vai estar por lá na Sirica, viu? Vai ser que dia aí, Daniel? Vai ser no dia 31 de Março. Pois é. Lá na Sirica fica município de Jerembuaba. E aqui também vamos ter o grande festival esportivo lá no distrito de Caimbé, hein? Vamos ter sub-17 às 8h da manhã, combinado de Riquelme e Muriti. Tudo isso na sexta. Feminino às 9h da manhã, Caimbé e Monte Alegre. Pela tarde às 14h, Baixa do Instituto Bananeiro. Às 15h, Monte Alegre e Cipóias. Às 16h, Postal Valrada versus Junco. Isso na sexta-feira. E no sábado, a equipe do Júri da Bola vai estar por lá também à tarde. Mas pela manhã, começam logo os jogos, viu? Suárez e Lagoa do Guedes, às 8h da manhã. Vê até lá nas 9h da manhã, Caimbé e Monte Alegre. Pela tarde às 13h. Combinado Riquelme e Real da Ilha Futebol Clube, Caimbé. Às 14h, Moçoló e Real Palmiúdo. Às 15h, Viracópolis e Bom Jardim. E às 16h, Combinado de Caimbé versus Campo do Brito, Banzai. Pelas tardes, R$ 200,00. Pela manhã, R$ 150,00. O apoio de João do Feijão, Luciano Pinheiro e Aldinho Macedo. Organização da Comissão da Copa de Verão. Coordenação do João José. João José que botou lascando aí, viu? Vai ter várias mídias esportivas por lá. A União Esportiva, nosso amigo Doca e Mikael também. União Esportiva, Marcelo Silva, Eliezer e Pedro Vick, pela TV Cumbi. O Ebel Clides. A nossa equipe vai estar por lá também. O Giro da Bola, da Rádio Esperança. E também a equipe show de bola. Pelezinho e Nelson Santana. A galera boa que vai estar presente neste grande evento esportivo que vai acontecer sábado e domingo. Vamos para o sorteio, Cabeça Branca. Já chegou o horário. Vamos para o sorteio. Vamos para o sorteio para ele cair fora. Tem nenhum áudio aí da criançada? Fechou? Tem não. Fechou. Vamos lá. Porém, nós temos hoje cinco pix de 20 reais. Na verdade, são 100 reais em pix. Cinco pix. São mais de cinco contemplados. É na oferta do nosso amigo Jair lá de Campinas, São Paulo. Quero agradecer aí o Jair lá de Campinas pelo apoio à Rádio Esperança e pelo pix aí para a criançada. Muito obrigado. Deus abençoe. Seja bem-vindo. O Jair lá de Campinas, eu tive o prazer e o privilégio de conhecê-lo aqui no nosso estúdio. Ele veio passear aqui na Bahia. Ele que é sou genro de... Sou Edgar lá do Mestre Campo. E fez questão de vir conhecer aqui o nosso estúdio. E é nosso patrocinador. E hoje colocou 100 reais para a gente soltear para a criançada. Deus abençoe aí o nosso parceiro Jair. E vamos para o sorteio para saber quem é os contempladores contemplados. Isso aí. 10, 20 reais aí, Daniel. Para ver quem é o contemplador aí. Enzo, Serra Vermelha do Junco. Ele disse, hoje eu vou ganhar com fé em Deus. E ganhou mesmo, ó garotinho. Pediu a Deus, deu tudo certo. Isso aí é a beira do Junco. Aproveitar para mandar um abraço aí ao Gilberto Moraes, lá do Caibé. Que os comentários estavam subindo, mas ele apareceu aqui, viu, Daniel. O Gilberto Moraes, lá de Caibé. Tinha muita gente do Caibé lá na ilha do Massacará ontem. Onde a equipe do Gil da Bola esteve presente. Com muita gente na beira do campo. Parecia um campeonato. Eu quero agradecer a todos que foram lá prestigiar a equipe do Gil da Bola. E que vá domingo para o Monte Alegre, o Monte mais Alegre. Vamos acordar todo mundo mais cedo lá no Monte Alegre. Oito da manhã começa o primeiro jogo. Lá vai ter o jogo do batom. Aí é bom, né? Mulherada. Mulherada. Vamos acordar as mulheradas logo cedo. Isso. Tem que ser cedo para não esquecer o sol para as mulheradas, né? Com certeza. Vamos para mais certeza aí de 20? Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta a interagir com vocês aí do Facebook e do canal do YouTube. Porque por enquanto a gente está fazendo sorteio da criançada. São cinco piques de 20. Maria Eloísa, tri? Trigêmea novamente? Novamente. Até que fica aí uma vez, né? Até que enfim. É. Parabéns aí às trigêmeas. Amar. Na São Paulo. Mais um de 20. Muita criança deu foi de região do Bazaí, né? Sem ninguém de Bazaí. Muita gente. Quero parabenizar todos os Bazaí por a participação do programa de hoje. Tayla, Bazaí. Olha aí. Mas tinha que sair alguém do Bazaí. Sabe por quê? Porque 80% do oito da criançada era de Bazaí. Então, a primeira vez que entrou no programa... Não, já entrou várias vezes. Então, Bazaí, contemplada com 20 reais. Bazaí é a terra da milionária, né? É. Isso. Por isso que está dando para Bazaí. Tem mais um piques ainda? Tem mais dois. Mais dois? Tem mais dois. Então vamos lá. Mais dois de 20, né? É. É a oferta do nosso amigo Jair. Lá de Campinas, São Paulo. Vamos ver aí. Antônio. Se eu não me engano, é do Bazaí também. Bazaí? É. Bazaí? Se eu não me engano, é Bazaí. É. A terra da milionária, né? Bazaí. Por isso que está dando aí a criançada do Bazaí. Mas hoje entrou muita gente, né? Porém, o meu pai dizia, quanto mais cabra, mais cabrito. Se tem mais gente participando, a possibilidade de ganhar é mais. Isso. Agora vamos... Doido, Bazaí? Vamos para o último? Vamos para o último piques. Vamos lá. Mais 20 reais. Aqui é tudo ao vivo. A oferta do nosso amigo Jair, lá de Campinas, São Paulo. Eu agradeço aí pelo 100 reais de piques. Vamos ver aí quem for contemplado ou a contemplada. Alex, Bazaí também. Aí. Fui falar no Bazaí. Fui falar no milionário aí, deu três para Bazaí, né? É. Olha aí a galera do Bazaí aí. Chegou a milionário, né, papagaio? Hein, Osmar? Se chegou ganhar um valor de mil, um milhão e meio, a criançada vai levar aqui a premiação da Rádio Esperança do Giro da Bola. Vamos interagir com a galera aí para poder cair fora ainda. Vamos lá. A Maria Marcelino, olá, Cabeça Branca e Daniel. Boa noite, pessoal. Aquele abraço aprovado de Massacaraios. Eu só fiquei triste por não ter visto ao vivo. Muita saudade da minha terrinha fazendo a ilha. Mas não foi ao vivo, não, viu? Deu um probleminha lá no lado. Deu um probleminha ali, mas pode entrar na página aí que você vai acompanhar tudo que aconteceu lá na ilha, viu? Maria Marcelino. Alex Dantas Ramos. Boa noite. Valeu, Alex. Aqui também já na nossa sintonia. Antera Santos. Boa noite. Daniel e Zé Mildo. Olha aí, Cabeça Branca. Você falou que ela não ia entrar hoje, que estava em festa, tal, e eu chego por aqui. Porque até ela gostou de festa, né? Se o senhor não fosse, ela está em festa, mas ela às vezes não é de maior. Às vezes tem que vir embora, porque ela mora no Campo do Brito. Tem que cair fora. Está acompanhando a gente. A gente foi lá, deu uma passeadinha e voltou para casa, né? Que pena, rapaz. Angelino mandou um áudio aqui, mas a gente já sorteou. Porque a gente está sorteando agora 20 horas e 45 minutos. Porque se a gente deixar para sortear 9 horas, aí fica muito tarde. E muitas crianças também dormem, né? Com certeza. Renilda Jesus. Boa noite, Daniel e Zé Mildo. Que Deus abençoe a todos nós e que tenham uma ótima semana e sexta-feira santa para todos nós abençoados. E gratidão pela live. Amém? Muito obrigado. É isso aí, Renilda. Aqui também o João Ronaldo. Aqui deu uma chuva boa, hein? Bem forte. Muito obrigado, Ronaldo, pelas informações. Lagoa do Guedes, chuva. E aqui calor de 40 graus. Pois é, você que está acompanhando a gente aí. Lagoa do Guedes, caiu água. E aqui, ó, só o calor pegando fogo. Obrigado aí, viu, Ronaldo? Danilo Barbosa. Boa noite. Valeu, Danilo. O Heron Xavier, meu celular está descarregando. Coloca no carregador, meu amigo. Senhor Heron? Senhor Heron. Senhor Heron, coloca no carregador para terminar o programa, né, Senhor Heron? Chegou por aqui Gilbertinho Souza. Boa noite, meus amigos. Chegou aí o parceiro? Parceiro técnico. Recepção topada. Porém, botou muito jogador, mas não aguentou com a equipe do Tri, que aí, o Noroeste do Junco, né, Gilbertinho? Parabéns pela organização. Obrigado pela recepção. Obrigado mesmo aí, o Gilbertinho. É, ele que disse o seguinte, desculpa aí chegar agora, mas estamos em comemoração ainda. Agradecer a Deus primeiramente e também aos patrocinadores e colaboradores, em especial nosso amigo João do Feijão. Rapaz, perdeu e estão em comemorando ainda. Comemorando a festa, né? Muita gente lá, né, Gilbertinho? O Osmar Santos chegou por aqui. Valeu, Osmar. O Heron Xavier, estamos juntos. Vou até o final. Pronto. Colocou no carregador. Coloca no carregador aí, viu, Senhor? Que dá para terminar o programa. Anteira Santos, eu só fui comprar umas verduras aí, ó. O lugar de comprar, isso é desculpa. Porém, a feira da Semana Santa é amanhã. Amanhã. E hoje está em festa lá, né? O fio da Anteira está tocando lá hoje. Pronto. Então, eu acho que essa aí é desculpa, né? É porque às vezes a gente não é de maior e quer ser. Né? De maior aí é essa baixinha ousada, essa Cíntia. O Bruno também não é. Bruno Marcelo é maior. Cíntia Souza, parabéns a todos os ganhadores. Uma boa Semana Santa a todos e Feliz Páscoa. O José Cruz Reis. Boa noite, Zé Mildo. Boa noite, Daniel. Valeu, José Cruz. É o Cacheiro. Tamo junto. Cacheiro, boa noite. Seja bem-vindo. Eliane Moraes. Uma ótima Semana Santa para todos nós. Isso aí. A Rosa Lima. Feliz Semana Santa, Zé Mildo e Daniel. Muito obrigado. Rosa, muito obrigado. Gilson Faustino. Boa noite. Valeu, Gilson. Seja bem-vindo. Aqui também o Osmar e minha tia Vanice. Está por aqui. O Osmar não quer saber de comentário hoje, viu? Ele só manda assim, ó. Está bom. Está bom, Osmar. É meu repórter. Em breve eu vou estar em São Paulo. Ele vai ter que se reservar para São Paulo, né, Osmar? Quando eu tiver presente lá, quem vai ser meu repórter. Isso. Agora vamos passar um... Vamos passar esse áudio aqui da Angelina, né? Angelina lá do Caimbeira. Que pena. Não está participando do sorteio. Que pena porque ela agradece tanto o programa, né? É. É. Vamos passar aqui o áudio dela. Vamos lá. Com muita tristeza aí. Boa noite, Daniel. Meu nome é Ramon. Bonita. São os que estão fazendo. Faz com a andar de pé, nada. Tudo bom a nós todos. Olha aí. Não é Angelina, não. Eu se confundi aqui, viu? Cabeça. É. Não é Angelina, não. Perdão aí, galera. A Angelina não participou do programa lá do Caimbeira, hein? É. Porém, ela parabeniza tanto o programa, né, cara? Vamos para os noticiários que temos aqui para a gente já fechar essa live daqui a pouquinho. É. Daqui a pouquinho eu vou voltar para o Facebook. Está chegando mais gente aí. É. A gente vai ir fora. A Antelio disse o seguinte. Eu não pedi para sair, não. Escondida. Olha. O Heron, que Deus abençoa os ganhadores, que Deus abençoa o doador dos Pix, as crianças. O Osmar estava dirigindo. Acabei de chegar em casa agora. Agora, porém, 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 Daniel. Nossa, a dia aí, né? Alguém falou aqui que alguém saiu escondido? Não. No programa? Não. Só se foi o Daniel, né, Antelio? Não. Falei não. Com todo respeito aos meus ouvintes aí. Agora, eu falei assim. Enfim, que às vezes a pessoa é de menor. Não pode ficar tantas horas, né? Que eu conheço a Antelio do Campo do Brito. E a festa de São João da Fortaleza. E a filha da Semana Santa é amanhã. Ela falou que não pediu a ninguém para... Como é? Não saiu escondido? É. Não pediu a ninguém para sair escondido. Sim. Para sair escondido, não precisa sair. Sai, não precisa falar nada, né? É. Vamos para a notícia, né, Cabeça Branca. Vamos lá. Vamos para a notícia, depois a gente volta a interagir com a galera aí. O motociclista morre a colidir veículo em caçamba que bloqueava a via em Cipó-Bahí. E um acidente que poderia ser evitado deixou uma vítima fatal na noite do último sábado, dia 23, em Cipó-Bahí. De acordo com as informações preliminares, um homem identificado pelo prenome Wellington transitava pela estrada que liga a sede do município ao povoado Itapicuru, quando chocou-se sua moto contra uma caçamba que estava atravessada bloqueando a via. Ainda segundo relatos, a caçamba está sendo utilizada na obra de pavimentação asfáltica do local. O portal alerta foi informado que no momento do acidente não havia sinalização que indicasse o bloqueio da estrada. O Wellington chegou a ser socorrido para o hospital municipal, porém não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Está vendo aí, Cabeça Brancão? Uma simples falta de sinalização levou ao jovem a óbito, infelizmente. É a nossa escondoleça aí o jovem, né, na região de Cipó, né, aqui bem próximo, a Ribeira do Pombal. Olha, quando você estiver fazendo algum trabalho de estrada aí, sinalize legal, principalmente à noite, né. Isso. Porque acontece isso aí, acabou se falando na vida de um jovem. O João do Feijão voltou. João do Verão. João do Verão. Opa, aí sim. Está na área. Ele disse o seguinte, rapaz, eu assisto do começo ao fim, só não assisto quando chega alguma ligação, que aí eu tenho que... É, é cheio de compromissos, é, né, graças a Deus, né, João? Isso mesmo, né, João? Com certeza, João. Vai levar o Zito para Monte Alegre domingo. Vai? Vai. Ixi, rapaz, tem que levar de todo jeito. Vai levar porque não vai ter movimento no Caimbé. O giro da bola vai para Monte Alegre e vai levar todo mundo, né? Isso. Aqui, ó, homem é morto na cidade de Santa Bárbara, enquanto dormia em cabine de caminhão. Está vendo, rapaz? É, Eric Ferreira da Silva, de apenas 25 anos, foi morto a tiros na avenida Jocelino Oliveira. Viveira Campos, no bairro Torto, no município de Santa Bárbara. O crime aconteceu na manhã desse sábado, por volta de 6h30 da manhã, enquanto ele dormia na cabine de um caminhão que estava estacionado. Segundo informações do Acordo da Cidade, a vítima era dependente químico. Eric também não era proprietária do veículo. A delegada Edileuza Sueli Cardoso Ramos realizou o levantamento cadavérico. Não há informações sobre quem teria cometido o assassinato, nem a motivação do crime. Mais um, né? Mais um. As famílias estavam lá, você imagine, que não está passando a família do cidadão, né? Estavam na cabine de um caminhão e não teve o resultado final para... Nenhuma explicação aí, nem a delegada teve conhecimento de como cometeu esse crime lá em Santa Bárbara. Agora essa daqui, cabeça branca, essa aqui é de doer, viu? Mais uma notícia aí. Na noite desta sexta-feira, dia 22, Donato Cândido, residente de Faxinal, no norte do Paraná, foi cobrir um acidente entre um carro e uma motoneta na PRC 279. Apenas para descobrir, durante uma transmissão ao vivo, em sua página de notícia no Facebook, que a vítima fatal era sua própria filha. Camille Vitória Cândido, de 21 anos, estava ao lado da moto que pilotava quando o acidente aconteceu. Donato, visivelmente abalado, compartilhou sua dor com os telespectadores, escrevendo a alegria recente da Camille por ter conseguido um emprego temporário na empresa Coamo e o choque devastador de vê-la no chão após o acidente. Camille, uma estudante de biomedicina, cheia de sonhos, era descrita por seu pai como uma pessoa dócil e sorridente, profundamente amada por todos ao seu redor. O acidente ocorreu em um trecho escuro na rodovia e a polícia ainda está investigando os detalhes do ocorrido, sem determinar ainda quem invadiu a pista do outro. O motorista do carro envolvido no acidente foi levado ao hospital após receber atendimento do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma de Emergência Seat, informações à voz do campo. Imagina aí, cabeça branca, um simples repórter, soube que aconteceu um acidente, foi lá cobrir para dar informação e ter conteúdo na sua página, chega lá e descobre que é a sua própria filha, como não deve ficar. Porém, Daniel, quem trabalha na comunicação, de vez em quando, uma ou outra acontece. Eu estava aqui apresentando o programa, eu estava apresentando o programa aqui, né, e ao vivo. E chegou, alguém bateu na porta, aqui dos estudos da rádio. Porém, era para passar a notícia do falecimento do meu irmão, que tinha falecido lá em São Paulo. E eu estava ao vivo aqui no programa. Está vendo aí? E você vê, você tem uma ideia, quanto Deus é poderoso e está no comando de tudo. Eu pensei que não ia ter aquela força, mas, porém, fiz a divulgação e só vi fraquear depois que terminei o programa. Mas fiz a matéria completa. E foi uma coisa que eu estava ao vivo aqui na Rádio Esperança e chegou a notícia que o meu irmão tem falecido lá em São Paulo. Então, acontece isso no meio da comunicação. Porque do jeito que acontece com o filho de o trabalhador da roça, rural, ou que seja do empresário, acontece com o filho do comunicador também. E quando o comunicador sai para ir passar uma reportagem de uma notícia de um fato que aconteceu, pode ser um parênteses, por que não? E por isso que o repórter tem que estar preparado para tudo, para dar essas notícias. Porque no momento que ele chegou, ele veio conhecer que era filho na hora que chegou, na hora do momento de passar as informações para os ouvintes. É doído, viu? É duro, mas tem que... Só sabe quem passa. O Gilberto Sousa agradecer a Deus primeiramente e também aos patrocinadores e colaboradores, em especial ao nosso amigo João do Feijão. Eu falei para você, Gilberto. Não sei se a gente não confia, né? Porém, às vezes, tem pessoas que prefiram o canal grande e que não levam o público, que a Rádio Esperança leva. É o que o João José falou. Divulgou aqui, meus amigos. Leva o público. A Copa da Santíssima de Dada, aqui teve mais gente, foi divulgada só na Rádio Esperança. Segundo o Rafael. Aqui, vou passar mais uma notícia aqui para a gente cair fora, né? Vamos embora. Homicídio no bairro Alto da Bela Vista. Relato-se que um jovem de identidade ainda não revelada foi vítima de disparos de arma de fogo. Rapaz, o negócio está feio. Bela Vista fica aqui na cidade de Euclides da Cunha, aqui na Bahia. Mas um jovem... É... Que perdeu a vida. Isso mesmo. Então, queremos agradecer a cada um que esteve presente na nossa live até esse exato momento. Assim que eu chegar em casa, eu colocarei o pix de todos vocês, com foto, tudo certinho. A demora é vocês mandarem o pix, a numeração, a foto, direitinho. Mas mandou, está tudo ok, a gente já posta. Agradecemos a todos, um bom começo de semana, uma boa semana santa para todos vocês. Quarto e sexto, como foi avisado aqui, a gente não tem programação por causa da Semana Santa, né? Vamos ter uma folguinha aí, como o Cabeça Branca falou. Ele gosta de respeitar, está certo, eu também vou respeitar. É... É um momento aí que a gente, né, tem com a família, vamos ficar com a família aí. E segunda-feira, voltaremos a apresentar novamente essa programação top. Dia 1º de abril, o primeiro programa do mês de abril. Assim, se o bom Deus nos permitir, estaremos de volta. Aqui é a Marcília de Miranda, boa noite. Queremos agradecer a audiência de todos que sempre estão apoiando, colaborando, para que essa programação sempre aconteça. Muitas resenhas, noticiários, programações. E estamos juntos, precisando da nossa equipe, estamos prontos para melhor te atender. Um bom final de semana também, né, apesar que hoje é segunda-feira. Um bom início de Semana Santa também, agradecemos a cada um. Tchau, tchau. E até lá. Valeu, galera. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, por ter nos aturado até agora. Muito obrigado. Agradecer a criançada que participou, principalmente aí da região do Bazaia. Vem em peso hoje participando. Deus abençoe a todos e encontro marcado de hoje a oito, segunda-feira, com mais um programa Giro da Bola e Notícias. Porém, durante a semana, a gente deve estar fazendo alguns flashs, né, ao vivo, para estar divulgando o grande torneio de futebol que vai acontecer lá no Monte Alegre, onde a gente vai estar presente às oito da manhã. Vamos acordar todo mundo para tomar o café lá em Monte Alegre. Fica todos com Deus e uma boa Semana Santa. E até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Valeu, gente. Valeu.